Aqui da sua G+, FM, Pox TV, falamos ao vivo aqui direto do estádio de Vina Garcia Rosa. De um lado já vejo o troféu de campeão goiano da Série B de 2023. Já vejo ali também o presidente da Federação Goiana de Futebol, Sr. Roney, e também o nosso representante na CBF, o ex, o eterno ex-presidente André Ita, que está ali, me perdoe se me chamou para a escalação, até me perdoe, até fugi do roteiro. O Goiatuba já está pronto com, escalado com Pereira, 1, 2, Hervilton, 3, Alex, 4, Jackson, 5, Guilherme Pitbull, 8, Lagoa, 9, Alex Henrique, 10, Edmundo, 11, Esquerdinha, e 7, Ixon, a equipe do Joraguá, com Felipe, 1, 2, Wenson, 3, Raio, 4, Fernando, 5, Fred, 6, 2, Gabriel, 7, Marquinhos, 8, Pitbull, 9, Alex, Barros, 10, Souza, 11, Kleber. Essa é a equipe do Joraguá já pronta e definida aqui no estádio de Vina Garcia Rosa. O trio de arbitragem já está pronto, Jânio, um pouquinho atrasado, de olho no apito. É o Sr. Venderson Oliveira que comando o espetáculo. Assistente número 1, Sra. Jordana Pereira. Assistente número 2, Igor Alves, quarto árbitro, Leandro Cardoso. E quando a bola já está rolando no tapete verde do estádio municipal de Vina Garcia Rosa, Goiatuba saiu com a posse da bola, já rola aqui no sistema defensivo. Nós, agora mesmo, nós vamos trazer aí todos os detalhes do banco de reserva, das equipes. Vamos trazer também todas as informações da divisão de acesso, os jogos deste final de semana, que é a última rodada do Campeonato Goiano de 2023, onde o nosso Azulão do Sul fez bonito, conquistando aí o título na última rodada. E vamos falar dos jogos que interessam aí na busca da segunda vaga elite do Campeonato Goiano de 2023. A bola rolando aqui no campo de defesa com o jogador Lagoa, Goiatuba Esporte Clube, Tuller, muitos jogadores e pintou o cabelo, fez aquele loirão aí na cabeça, o Ikson, parece que um tipo um ferro, um azulão ali, e com a bolita, e o Lato Mil comando de Ataque, tira de qualquer maneira o zagueirão, raio, é o raio do Jaraguá. É o raio do Jaraguá, acabou tirando ali para além de fundo, apenas lateral. E o pessoal da Polícia Militar montou a base ali, hein, que legal, né, o pessoal ali também debaixo da barraquinha ali, da tenta, olha o azulão. Olha o azulão no comando de ataque, a tabela rápida ali com o Lagoa, Lagoa com o Alex Henrique, sobra nas mãos do goleiro Felipe. E que com tranquilidade, amortece, espera ali o companheiro melhor posicionado e sai com o jogador Pitbull, que não é o Guilherme Pitbull do nosso azulão do sul, campeão aí pelo Goiatuba, fazendo um belo campeonato, quatro gols na competição. Olha o Goiatuba Esporte Clube aqui no comando de ataque, jogador esquerdinha, enfiou para o Alex Henrique, olha o primeiro gol, o Alex Henrique deu uma de pênalti. Pênalti, malidade máxima, para o azulão do sul, é pênalti, pênalti, claríssima, em cima do atacante Alex, o árbitro em cima do lance, e ela, Jordana, auxiliar de número, acabou marcando sem dó, sem piedade. Agora o que eu quero ver em Felipe de um lado, vamos ver quem que vai bater nessa. Esquerdinha, prepara para a cobrança, Tuller. E olha, que mal começou o jogo, o azulão vai para cima do Jaraguá, que não... Terceira, né, infelizmente. É dois minutos jogados do primeiro tempo, penalidade para o Goiatuba Esporte Clube, Sr. Vanderson Oliveira, conversa com os jogadores do Goiatuba, autorizou o árbitro. Esquerdinha respira, preparou, caminhou para fora. Bate no travessão, vai para a linha de fundo, a penalidade, Tuller. É brincadeira, né, mas tudo bem, né, eu acho que demorou demais, mas poderia ter sido de outra forma, a torcida não gostou, não. Não gostou de forma alguma, né. Olha lá, ele se lamenta, se lamenta, o técnico também não acredita, mas tudo é festa, tudo é festa, mas poderia ter convertido a gol, hein. Poderia ter convertido a gol, um a zero nesse momento inicial do jogo, seria importante aí para o Goiatuba, quem sabe, fazer um bom placar nessa linda festa aqui no estádio municipal de Vino Garcia Rosa. E o torcedor, Tuller, continua chegando, estádio bonito, azul e branco, mas a gente esperaria um público maior nesse momento, né, Tuller? A minha preocupação é porque o Campeonato Goiânia da primeira divisão, mas vamos trabalhar. Olha o Goiatuba, olha o Goiatuba no comando de ataque, escanteio, escanteio em favor do Goiatuba, vamos lá, Tuller. Chegou, tirando de ali a defensiva do Jaraguá, e eu estou vendo esse Jaraguá bem diferente dos jogos que a gente acompanha. Está bem acolhido, bem na casinha ali, escanteio. Está ali o lateral Everton na cobrança. Torcida da expectativa do Divinão, Goiatuba fazendo aquele jogo de imposição, indo para cima do Jaraguá, levanta a bola na área, no segundo pão o Alex cabeceou, sozinho para fora. É apenas tiro de retorno para o goleiro Felipe do Jaraguá. O Alex foi bem ali, cabeceou, chegou, subiu mais do que a defensiva do Jaraguá, mas ela acabou saindo, apenas tiro de retorno. Está ali o bichinho, o nosso mascote, com esse calor, coitadinho. Estou preocupado com esse mascotinho nosso ali do outro lado, só alegria. Esse mascote já é campeão goiano também, né? Não é brinquedo não, hein? É uma bela iniciativa do Goiatuba Esporte Clube na criação do mascote. Mascote que esteve em todos os jogos do nosso Azulão do Sul. Ele com essa roupa aí, não está brinquedo não, Tuller. 34 graus da temperatura aqui no estádio municipal de Vino Garcia Rosa, com sensação térmica de 35 graus. Olha o problema aqui em cima, pelo jeito, o delegado ali de todo o terninho e tal, parece que pediu para retirar alguém aqui. Vamos só depois analisar aqui, ou não é um problema, mas daqui a pouco ele pontou para cá, né? Isso é até para mim não, né? Porque eu não falei mal de ninguém, por enquanto. Olha o Azulão. É, os jogadores do Goiatuba ali com o seu cabelinho, uns cabelo louro, cabelo azul. Guilherme, Edmundo, Lagoa, Everton Pereira, esquerdinha, Ikson. Vamos ver esses jogadores com o cabelo pintado. Ele vai ter a força, se sentir a força do futebol e do talento de cada um. Olha o Goiatuba trabalha a bola aqui no campo de ataque com o jogador Lagoa. Rolou no comando de ataque, ele procurando o jogador Ikson. Acabou perdendo a bola. Alex, Alex Barros brigando ali com o zagueirão do Goiatuba. Não conseguiu passar sobra com tranquilidade no campo de defesa para o Jaxo sair jogando com tranquilidade. O atacante, ele tentou passar pelo grandalhão do Goiatuba, que pegou, levou a pior, Jânio. Desculpa, até antiético da minha parte. Sem problema nenhum. Eu vi o que aconteceu ali, né? Ficou. O Joraguá, Tula, a gente nota que veio para esse jogo todo encolhido, sem nenhum incentivo, né? Por parte de uma ou outra equipe, veio apenas para cumprir tabela. E o Goiatuba está fazendo um jogo de imposição, como fez em toda a competição. Goiatuba em cima do Joraguá. O Joraguá, pouco ofende o time do Goiatuba Esporte Clube. Lança a bola no comando de ataque, procura no Everton. Sobra nas mãos do goleiro Felipe, que vai procurar sair jogando. Retardo um pouquinho ali, Tula. E o jogo até o momento, Tula, o Goiatuba no domínio total da partida. Goiatuba no domínio total. Que pena que não fez, não converteu a gol. Aquela penalidade que teve, já estaria com um a zero, né? Mas vamos lá. Onde passa boi, passa boiada. Vamos que vamos. Azulão já é campeão. Vamos conferir o tempo e para a cara de jogo do primeiro tempo. Azulão tem zero. O Gavião da Serra também tem zero. Goiatuba zero. Jaraguá zero. Olha o Esquerdinha, na jogada de um contra um, com muita habilidade. Procurou tocar ali para o jogador Edmundo. É caprichar, bateu direto. Bate no sistema defensivo, sobrou para o Ixon. Ixon, acabou perdendo a bola e sai com tranquilidade o sistema defensivo do time do Jaraguá. Joga até o jogador Marquinhos. Muito bem marcado, praticamente sem condições de sair. O Goiatuba retoma sempre com facilidade. Goiatuba no comando de ataque novamente. Jogou a bola para o Ixon. Sobra para o zagueirão o raio. Esse raio vai dar o que falar aqui hoje, né, Tuller? É. Vamos ver se realmente é um raio aí, né? É, pelas condições do Jaraguá não está sendo raio. Olha o Guilherme, bateu para o gol. Passa à esquerda do goleiro Felipe. Com perigo para o Felipe. E quase, quase o Guilherme faz um golaço aqui no estádio municipal. Divino Garcia Rosa, Tuller. Isso, soltou o pé de longa distância, né? Soltou o pé, ela passou por cima aí do travessão do goleirão Felipe. Apenas tiro de retorno, por enquanto, tudo igual. Samuca está lá, Samuel, né? Isso. É, informando aí a todos os nossos internautas da Porcs TV, que infelizmente é um problema técnico. Acabou que deu problema aí no YouTube. Não está tendo como fazer a transmissão pelo YouTube. Nós estamos fazendo apenas pela Rádio Gemais FM 107,5. É muito mais que rádio. Acompanhe a gente por lá, que você não vai perder nada, nada, nada de lance desse jogão de bola. E o Goiatuba Esporte Clube está jogando aqui no estádio municipal Divino Garcia Rosa. Quero mandar um alô para o Diego. O Diego Martins, o proprietário da Rádio Gemais FM 107,5. É muito mais que rádio. trabalho brilhante do Diego, de uma rádio que veio para inovar, de um diferencial. A gente já tem notado aí com a programação da rádio, locutores de muita qualidade, muita capacidade de interação aí com o ouvinte. E está chamando atenção, está chacoalhando a cidade de Goiatuba e logo, logo, região Brasil e mundo. Mandar um abraço também para o André da Gaia e todos os colaboradores que estão ouvindo a nossa transmissão. Olha o Goiatuba apertando, quase, 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 o Alex Henrique rouba a bola. O time do Jaraguá domina a bola aqui no seu campo de defesa, vai recuando. Toca a bola aqui para o jogador Fernando, ultrapassa a linha e divide o gramado. Procura o jogador melhor colocado e o Goiatuba marca forte, evitando aí as investidas do time do Jaraguá. Olha o time do Jaraguá no comando de ataque. Jogador número 10 jogou para o Souza, jogou para o jogador número 2, o Enison. O Enison, rala um pouco mais atrás e vai trabalhando e o Goiatuba fecha, compacta bem. Dá pouco espaço para o time do Jaraguá trabalhar, né, Tuller? Pouco espaço, Jânio. Ela acabou saindo ali. A equipe do Goiatuba bem melhor, bem acentuada. Mesmo sendo um jogo festivo, os jogadores mais festudo que treinou. Claro, com razão. Está bem o Goiatuba. É, quero mais uma vez aí repetir a todos os nossos ouvintes. Nós estamos aí com um problema no YouTube. Estamos fazendo a transmissão somente pela Rádio Gemais FM 107,5. Vai lá, coloca na frequência 107,5 e você vai acompanhar todas as emoções desse jogão de bola. E logo, logo o Goiatuba vai abrir o marcador. Goiatuba trabalha aqui no campo de defesa com o jogador Alex Augusto. Alex Augusto rola a bola até o jogador Jackson. Jackson para o Gleidson. Gleidson domina. Procura o jogador de mundo livre de marcação. O time do Jaraguá fechadinho. Nove jogadores no campo de defesa. Apenas um no comando de ataque. Olha o Goiatuba trabalhando. Guilherme Pitbull, nosso capitão. Rola a bola um pouco mais atrás com o Alex e vai trocando a bola, né, Tuller? Vai trocando para lá e para cá. O Jaraguá fechado na busca aí de pelo menos buscar um pontinho aqui. E o Goiatuba Sport Clube procurando o melhor espaço. Olha a conzinha aberta. É o Goiatuba. O Goiatuba no comando de ataque. Rola a bola para o Gleidson. Agora é caprichado. Nosso primeiro pau. Tira o sistema defensivo. Volta a bola para o Marquinhos. Marquinhos recua tudo. Recua ali para o jogador Raio. Raio tenta a jogada. Vai tentando trabalhar o Goiatuba. Pressão alta. Pressão alta. Procurando roubar a bola. Jaraguá com muita dificuldade para sair. Olha o time de Jaraguá. Espana de qualquer maneira ali para frente. Já retoma a bola o time do Goiatuba. E volta a bola no campo de defesa para o goleiro Pereira. Já saiu ali com o Pereira. O Goiatuba é só trocando figurinha ali. O Jânio. Só trocando figurinha ali. O técnico ali do Jaraguá apenas acompanha. É o clima quente aqui no estádio municipal de Vino Garcia Rosa. Torcedor chegando. Chegando. Está ficando bonito. Olha o Goiatuba no comando de ataque. Está com a esquerdinha. Adiantou a bola com a sua perna esquerda. Vai fazer a melhor jogada. Levantou no segundo pau procurando o jogador Gleidson. O jogador Ixon acabou sobrando com a bola para o sistema defensivo que tira de qualquer maneira. Sobra para o Gleidson. Gleidson domina. Procura o jogador que é Edmundo. Edmundo camisa 10. Procura fazer um contra um. Jogou para o esquerdinha caprichar. Tentou achar a melhor jogada. Acabou perdendo. E é falta cometida pela esquerdinha. no jogador o capitão do time. O jogador Gabriel Costa. É pé alto em cima ali do Gabriel. O árbitro em cima do lance. Na verdade foi em cima do Pitbull. Pitbull. Então acabou mançando o Pitbull ali. 12 minutos jogados do primeiro tempo. 12 minutos jogados. E o Goiatuba torcedor aos 2 minutos de jogo. Teve uma penalidade onde o esquerdinha foi para a cobrança. E acabou errando a penalidade. Poderia ter sido Alex Henrique, né Tuller? Alex Henrique, o próprio Edmundo que estava fazendo as cobranças de penalidade. Enquanto é falta! Falta do lado direito, próxima grande área para o Goiatuba fazer a cobrança. Em cima ali do lateral Everton. Em cima ali do lateral Everton. Acabou marcando ali a falta. Chega ali os meninos do cabelo diferenciado, né? Os meninos do cabelo luído. Porque todo mundo pintou o cabelo ali. Falta e tudo indica ali que é o Guilherme Pitbull na cobrança. É o Esquerdinha. A Esquerdinha. Esquerdinha para a cobrança. Camisa número 11. Vai levantar a bola na área. Torcedor, torcedor na expectativa. Os grandalhões do Goiatuba na área. Olha o gol azulino aí. Olha o gol azulino aí. O Goiatuba bateu a falta de jogada ensaiada. Fica tranquilo ali para o sistema defensivo que sai jogando em velocidade. Agora é hora do Esquerdinha. A Esquerdinha matou a jogada. Deu vantagem o árbitro. Deu vantagem ali para o jogador número 11 do time do Jaraguá. O Kleber acabou fazendo um contra um. Tentou passar pelo lago. Ah! Sou juizão. Foi nada, Tuller. Apenas uma proteção. Ele acabou assinalando falta em favor do Jaraguá no comando de ataque. Tá aí. Foi a falta. A falta ali em cima do jogador do Jaraguá. Agora o camisa número 11, Kleber, tentou pedalar, mas ficou na estrada. Falta essa para a equipe. A primeira faltinha para o Jaraguá. Tá ali o camisa número 10. Souza na cobrança. É, vai levantar a bola na área. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. É chumbo grosso e para o sistema defensivo do azulão. Souza na cobrança. O árbitro já autorizou a cobrança. Souza prepara. Goiatuba tem se defendido muito bem. Levantou no segundo pau. Tira, Jackson. Bola sobra com o time do Jaraguá. Marcado ali pelo Guilherme Pitbull. Tenta melhor jogada. Recua tudo aqui com Pitbull. É o Pitbull do Jaraguá. Tentou a jogada na direita. Lá pela linha direita. E pode ser perigo. O nosso Goiatuba Sport Club saiu com bola e tudo. Apenas lateral para o Goiatuba fazer a cobrança. Olha, o lateral deles ali é brincadeira, né? Eu acho que correu nada. Só viu a bola passando. Também está morto aí para esse sistema do Jaraguá. Com todo respeito aí. Mas não tem nada. Apenas só cumprir tabela. Complicado, hein? É, o Jaraguá passou imensas dificuldades nessa competição. Desde a montagem da sua equipe. Durante a competição. Brigas com companheiro, com companheiro. Problema aí que já tem uma denúncia de manipulação de resultados. Onde vai passar na justiça. Vai parar na justiça desportiva. Tem muita coisa para acontecer aí. Em relação a esse time do Jaraguá. Olha, o time do Goiatuba trabalha a bola aqui no campo de defesa com o jogador Aleques. Rola para o Guilherme. Guilherme Pitbull. O Jaraguá todo fechado. E o Goiatuba, se não tiver a maior movimentação, é até um pouco mais difícil, né, Tuller? O time campeão também. Calor muito forte. O Goiatuba precisa ter a paciência e a inteligência, né? É, agora é um jogo bem tranquilo. Um jogo festivo. É equilibrar. Podia já estar ganhando de 1 a 0. Mas, vamos lá. O Goiatuba tocando bola. O Jaraguá bem recuadinho. Porque se abrir, toma uma goleada. Então, o jeito é ficar ali na casinha, né? Olha o Azulão. Olha o Azulão no comando de ataque para o jogador Edmundo. Edmundo tentou enfiar aqui no comando de ataque para o jogador Esquerdinha caprichar. Chega de forma providencial. O jogador Kleber manda a bola para a escanteia. Escanteia do lado esquerdo para o Azulão fazer a cobrança. É isso que eu tenho lá. O camisão 11, Esquerdinha, já chegou, se apresentou. Vem bola aí na grande área da equipe do Jaraguá. Muita expectativa do torcedor. Levantou a bola aqui no segundo pau. Goiatuba com o Alex Henrique. Bateu para fora. Cabiciou para fora, né, Tuller? Para o lado esquerdo do goleiro Felipe. É, para o lado esquerdo do goleiro Felipe. Não é por pouco aí que, se está no rumo certo, já tinha sacudido o barbante, né? E eu estou observando o torcedor ainda chegando, chegando, chegando. Agora está bonito, né? As mulheres realmente fazem a diferença, hein? Essa iniciativa aí da diretoria do Goiatuba de liberar aí para as mulheres vir ao jogo. Tem muita mulher brilhantando aqui o jogo. Fica mais bonito o jogo, né, Tuller Marques? Goiatuba, torcedor ainda chega no estádio municipal de Vino Garcia Rosa. Vai se acomodando. Calor muito forte. A gente nota aí pelas duas equipes. Um pouco mais moderada na partida. E o Goiatuba, tranquilo no jogo. O Jaraguá totalmente desentrosado, viu, Tuller? O que é isso que eu vi aqui agora? Não é brinquedo, não. O cara lançou para o outro aqui e o outro estava para o capitão. O capitão apenas só assistiu. Acho que é o efeito do almoço. É, o Jaraguá veio apenas para cumprir tabela. Cabe ao Goiatuba Sport. O Goiatuba Sport Clube também teve uma semana bastante festiva, Tuller. Com isso, o Goiatuba, às vezes, aquele ritmo forte durante toda a competição, acaba ficando um pouco mais difícil, até porque, reitero, temperatura muito alta aqui no Divinão, 34 graus. Sensação térmica aí de sim, 35 graus. Não é mole, não. Jesus amado. É muito quente, né? Muito quente. E vale ressaltar, agora, meu, havia falado aqui, está aqui o presidente da Federação Goianda de Futebol, André Pita, todos aí da Federação, né? André Pita, não. O Ronei, né? André foi ex-presidente. Olha o gol. Olha o Edmundo, bateu a bola! É tirada ali pelo goleiro Felipe, uma bela defesa, né, Tull? Foi para escanteio. Uma bela defesa, escanteio. Se apresenta ali o camisa número 10, Edmundo na cobrança. Edmundo para a cobrança e o torcedor levanta o tom aqui no estádio municipal. Divino Garcia Rosa vem bola perigosa e no gol do Jaraguá, quem sabe agora, já que socabiciou para cima, é apenas tiro de retorno para o Azulão fazer a co... para o Jaraguá fazer a cobrança. Somente tiro de retorno ali para o goleirão. A última que tocou nela foi o jogador do Goiatuba Esporte Clube. Eu vejo ali onde que tem a base da polícia militar, um grupinho de torcedores, né? O pessoal ali acompanhando, né? Ali tem diretores do Goiatuba. É legal, muito bom. E do outro lado aqui, a tribuna, está aí os diretores da Goiasa, menino. O diretor da Goiasa e a mata da federação. É uma festa imensa preparada aí pela diretoria do Goiatuba. Olha o Goiatuba no comando de ataque. Jogou, procurando aqui o jogador Alex Henrique. Alex Henrique, caprichou, bateu. Defesaça do goleiro Felipe. Sobra para o Ixon. Ixon, no um contra um, passou o Gleidson. Rola um pouco mais atrás aqui para o Lagoa. É caprichar, o Lagoa bateu. Mas outra defesa aí. Espetacular do goleiro Felipe. Sobra novamente com o Goiatuba. É uma blitz, uma blitz total do Azulão do Sul. É pressão total para cima do Jaraguai. Agora o pessoal do Jaraguai está reclamando com a bandeirinha. O que eles queriam ali? É impedimento aonde, meu filho? Aonde? Aí eles brincaram, né? Agora ele compreendeu a conexão ali. Nada, né? Agora, que defesa também do goleiro, hein? É, esse goleiro tem feito boas defesas depois que assumiu aí a titularidade. Há já visto aí dos problemas dos jogadores aí com o do Jaraguai. Que muitos jogadores deixaram a equipe. E ele vem, pelo menos, fazendo o trabalho dele bem, muito bem feito. Olha o Goiatuba. Caminha aqui no campo de defesa com o jogador Jaxo. Jaxo rola até o jogador Guilherme Pitbull. Guilherme Pitbull no campo de defesa. Rola um pouco mais abaixo aqui para o jogador Alex Augusto. O Goiatuba com muita tranquilidade. O jogo aí, torcedor, está muito cadenciado. Porque o Jaraguai se fecha no seu campo de defesa. E o Goiatuba, sempre com aquele trabalho, né? De sair jogando o seu campo de defesa, de pé em pé. Acaba que está tendo um pouco mais de dificuldade de movimentação do meio para o ataque, né, Tuller? Isso, não é o Goiatuba tendo nada. Olha lá. Olha o Goiatuba. Agora enfiou a bola aqui para o Alex Henrique e protege. Marcado ali pelo jogador Fernando. Alex Henrique protegeu. Rola a bola um pouco mais atrás aqui para o jogador Everton Pereira. Everton Pereira para o esquerdinha. Esquerdinha limpou o Pitbull. Tenta uma jogada um pouco mais difícil. Tira o Jaraguai e sobra novamente com o Goiatuba. O Lagoa. O Lagoa tentou enfiar do lado esquerdo ali para o jogador. Gleides, a bola vai... Já foi assinalado o impedimento pela assistente número um, Jordana Pereira. Está aí, está correto a dona Jordana ali. Ela acabou marcando ali, a senhorita, né? Jordana acabou marcando ali impedimento do ataque do Goiatuba. Por enquanto, tudo igual aos 22 minutos já, né, Jânio? Desse primeiro tempo quente aqui na cidade de Goiatuba. É, quero mandar um abraço aí para o Tony Reis, o diretor da rádio Gemais FM 107,5. A pessoa, cabeça brilhante, inovador. Um cara que sabe ali fazer uma gestão excelente. Excelente, a gente pode ver pelo trabalho inicial da Gemais aí, que está fazendo na diferença, literalmente. Está sendo falado, Túler, pelos quatro cantos da cidade. Se deve muito, claro, aos profissionais, mas aquela pessoa que está ali no comando, né? Que está gerindo os seus comandados. E o Tony Reis, um profissional de uma experiência diferenciada, né, Túler? Isso, o cara é fera, né? O nome já fala tudo, né? Tony Reis. Vai reinando a Gemais FM em Goiatuba. Olha o Goiatuba no comando de ataque. Bola rolada aí para o Edmundo. Edmundo encontrou o Glecio que bateu! Do lado direito do goleiro Felipe. Quase, quase, quase o Azulão do Sul abre o marcador, Túler. Olha, por pouco, achou a conzinha aberta ali. Edmundo chegou, chutou. A torcida já ia levantando, né? Mas ela foi para o lado de fora. Agora, apenas tiro de retorno. Quero deixar um abraço ao companheiro Diego Martins, grande diretor aí, proprietário da Rádio Gemais. Teve coragem, abriu aí uma grande, uma com alegria, essa empresa aí. Olha lá, ficou no chão e o negócio, por esse jeito, ele é grave, hein? Bateu, parece que a coluna ali no chão, ô, 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 Jânio. É uma trombada ali, o jogador lagou, tá estendido no gramado, já pede atendimento. Vai ali o massagista aí, Esmeraldo, para o atendimento. Tudo culmina aí para esse calor quente, Túler. Pessoa cai, um jogo muito complicado, esse jogo de combate ali, de corpo a corpo. Pode ser, de repente, aí, problemas aí para o nosso Azulão do Sul. Torcer para que o Lagoa se recupere logo. Isso, até o árbitro vai tomar a aguinha ali, ó. Aproveitou a aguinha ali do Goiatuba Esporte Clube. Com calor desse. A aguinha que não pode faltar, né? Não, não pode, né? Acabou aproveitando ali, né? Já o Lagoa já levantou ali, né? O Esmeraldo sempre competente ali. Todo esse menino do Goiatuba competente, hein? Olha lá. É, 23 minutos jogados do primeiro tempo. 23 minutos jogados do primeiro tempo. E o placar. Zero para o Goiatuba, zero para o Jaraguá. É o Azulão do Sul enfrentando o Gavião da Serra. Lembrando que o nosso Azulão do Sul, campeão da divisão de acesso de 2023, jogando somente para fazer a festa, né? Vai ter uma festona ali na feira coberta. Profissionais que vai fazer aquele barulho, chacoalhar o povão aí de Goiatuba para comemorar mais esse título na vida do nosso Azulão do Sul. É o nono. É o nono título da história do Goiatuba. Título Oficial. Tem os títulos não oficiais. E é o quarto título da divisão de acesso. Somos tetra. Tetra campeão da divisão de acesso. Goiatuba no seu campo de defesa bem postado. O time do Jaraguá não consegue chegar, Túlio. O Goiatuba marcando muito bem. O Goiatuba precisa melhorar um pouco mais a velocidade. Mas o domínio territorial do Azulão do Sul é total. Olha o Lagoa. Trabalha no campo de defesa. Rolou a bola aqui no campo de ataque. Olha, pode ser uma jogada perigosa. É partir para cima. É avançar. O jogador esquerdinho conseguiu passar pelo primeiro. Toca no meio ali para o jogador Ix. É caprichar o Azulão do Sul. É caprichar que vai sair o primeiro gol. É questão de tempo, Túler. É questão de tempo. O Azulão vai abrir o marcador. E o Ixu bateu por cima do gol. Pelo menos uns 5 metros para cima do gol, né Túler? Olha, ele não sei para onde que ele mandou essa bola. Quase que ela foi parar ali na cidade de Panamá. Que é bem próxima aqui. Apenas tiro de retorno para o goleirão Felipe. Olha, está fácil, hein? Está fácil. É, nós queremos pedir desculpas aí a todos os internautas da Porgs TV por problemas técnicos. Problemas técnicos aí. Não conseguimos fazer a transmissão via YouTube. Estamos fazendo somente pelo canal aí da frequência 107,5 da rádio G+, FM. 107,5 é muito mais que rádio. Essa rádio que esteve durante toda a competição com o nosso Azulão do Sul, também nos sentimos campeões. Olha o Goiatuba no comando de ataque. Só que sobra tranquilo aqui na lateral para o time de Jaraguá fazer a cobrança. Nós deixamos de passar algumas informações, Túler. Dentro dessa última rodada tem Goiatuba e Jaraguá. O que está acontecendo agora, né? 21 do 10, às 16 horas, aqui no Estádio Municipal Divino Garcia Rosa. Amanhã, 22 do 10, todos os jogos às 16 horas. A Napolina e Santa Helena. A Napolina ainda busca vaga aí. A elite do campeonato goiano. A Aparecida e a CEV, lá no Aníbal Batista de Toledo. E Jataiense e Centro-Oeste, lá no Arapucão, em Jataí. Olha o Goiatuba no comando de ataque novamente. Goiatuba domínio total, domínio total. Joga tranquilo. O time do Jaraguá fechadinho. Goiatuba procurando o melhor espaço, a melhor forma de chegar e furar esse bloqueio do time do Jaraguá. Goiatuba trabalha, toca a lagoa. Lagoa para o Edmundo. Edmundo vai procurando. Tocar a bola de pé em pé. Já passou por um. Passou por dois. Vai tentar enfiar a bola. Volta aqui para o Edmundo, que rola para o jogador. Tocou para o esquerdo. É caprichar. É caprichar o Goiatuba. Com o jogador Alex Henrique, que dominou. Agora é o gol do... Olha o gol do Goiatuba. Olha o gol do Goiatuba. Olha o gol do Goiatuba. Gol. 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 Coraço. Jogada bem trabalhada do nosso Azulão do Sul. Alex Henrique tocou para o jogador Ixu, que só teve o trabalho de colocar no fundo do gol. O gol do goleiro Felipe. Agora foi a topa um. Jaraguas deram. Agora um golaço, um golaço. O Henrique, o Alex Henrique não foi egoísta. Pegou, tocou, faz meu filho, faz. E a defensiva do Jaraguá toda pediu impedimento. Estava, não estava. Posicionamento legal, Jânio. É legal o posicionamento. A gente fala do gol do Azulão. Porque foi uma jogada muito bem trabalhada. Começou com o Edmundo, trabalhando de pé em pé. A bola chegou até o Alex Henrique, que não foi egoísta. Rolou para o jogador Ixu. Que só teve o trabalho de concluir a jogada em gol. Mas foi uma jogada muito bem trabalhada. Quando tem a parada técnica, a parada para hidratação. Onde o Márcio Goiano está ali conversando com seus jogadores. Orientando bastante o professor Márcio Goiano. Que não abaixa a linha, não. Ele quer a vitória por tudo. Ele sempre procura o gol a todo momento. Um time que joga sempre impondo no seu adversário. O Goiatuba está encurralando o time de Jaraguá. Total aqui no Divino Garcia Rosa, não é, Tuller? E o professor Ademir Goiano ali do Jaraguá. Está bravo ali com seus jogadores. Isso. Eles foram agora mesmo ali na bandeirinha ali. Novamente querendo. Por que não deu o impedimento? Agora, visão clara. Nada de impedimento. O menino saiu no posicionamento legal. Antes que há dúvidas. E não foi egoísta. Tocou, Ixu pegou e fez o gol. Os jogadores do Goiatuba ali só na tranquilidade. Um jogava no outro. Só alegria. O Guilherme Pitbull está ali. É o Azulão na primeira divisão. Eu vejo aqui muita gente de Morrinhos aqui. Itumbiara. Vem prestigiar o Goiatuba. Já na sua melhor fase. O Goiatuba já preparando para os voos mais altos. A campanha magnífica do nosso Azulão do Sul. Estamos indo a sete partidas na competição dentro de casa. E sete vitórias. Uma coisa espetacular. É muito difícil. Você vê isso na competição. Na competição nacional e internacional. Sete jogos dentro de casa. Fazendo o dever de casa. E sete vitórias. Sete com essa até o momento. Precisa esperar. Futebol acontece. Mas o Goiatuba está senhor do jogo. Neste momento o Goiatuba está indo a trinta pontos na competição. Líder. Líder. Absoluto. Dezoito gols marcados. Apenas sete gols sofridos. Indo a nove vitórias na competição. Uma campanha fantástica do nosso Azulão do Sul. Olha o time do Goiatuba. Já retoma a bola novamente. Guilherme Pitbull trabalhando. Vira tudo para o lado esquerdo. Para o jogador Gleidson. Gleidson. Volta aqui para o campo de defesa do Goiatuba Esporte Clube. Procura jogar. Joga um pouco mais atrás. E recomeça tudo com o jogador Jax. O Jax rola para o Alex. Alex. Procura. O seu companheiro. O espaço que o time do Jaraguá dá também no meio campo. É uma coisa de louco. Né, Tuller? Uma avenida. O time tem razão do time estar nessa situação que está. O time muito. Qualidade muito baixa. Né, Tuller? Muito baixa. O time deles aí com todo perdão. O time de terceira divisão. É situação complicada do time do Jaraguá. Só que realmente demonstra. Apesar que foi para a terceira. É, demonstra. Demonstra a qualidade do seu futebol. Um nível muito baixo tecnicamente. E está aí. Vai amargar a terceira divisão de 2024. Olha o Goiatuba. Levanta a bola na área para o time do Goiatuba. Tira de qualquer maneira o raio. Esse raio está fazendo o papel dele ali procurando o tira. O lateral. Ele acabou tropeçando e atropelando. Além de ser raio, ela atropela também, né, Tuller? Você viu onde que o Everton foi parar? Depois da plaquinha da Uai. Conecta. É, o raio. O raio tem um porte físico ali. Avantajado. E foi atropelando todo mundo ali. A Goiatuba trabalha no campo de defesa. Rola a bola para o Lagoa. Lagoa para o jogador Alex. Vai trabalhando a bola aqui no campo de defesa. Mas o time do Goiatuba, Lagoa, vem buscar. Esse Lagoa está fazendo um campeonato excepcional. Lagoa. Guilherme Pitbull. Você viu quem foi atrás deles? Que está atrás deles aqui? Crack de catalão. É, todo mundo querendo os jogadores do Goiatuba. Mas o Guilherme Pitbull tem o coração azul. Ele vai ficar aqui no Goiatuba. É compromisso firmado. Olha o time do Goiatuba, Edmundo. Edmundo rola a bola para o jogador. Esquedinha, esquedinha para o Ixo. Ixo para o jogador Edmundo. É só fazer. Tira o Felipe de forma espetacular. E nada está valendo ali também. A Bandeirinha, a senhorita Jordana, acabou levantando o mastro. É, não ia valer nada. Mas uma bela jogada do Goiatuba Esporte Clube. A senhorita Jordana Pereira assinala o impedimento. Vamos lá para a artilharia da competição. Gustavo, 25, tem oito gols, que é do Centro-Oeste. O Gonzalo tem cinco gols. Ele é do Jataiense. O Uri Tanque, da Napolina, também tem cinco gols. Aí vem alguns jogadores com quatro gols. Thiago, da ACV. O Anderson Alagoano, da Jataiense. Guilherme Pitbull, do Goiatuba, com quatro gols. Um campeonato espetacular desse jogador. Como todos os jogadores do nosso Azulão do Sul, fazendo um bom campeonato. Um time muito consistente. Sempre joga de forma contundente. E tem agradado aí o futebol. Quem agradece é o futebol goiano. Futebol como um todo. Futebol de altíssima qualidade nesta competição. Olha o Goiatuba, trabalha aqui no campo de defesa o jogador Alex Augusto. Alex Augusto, jogo para o Sandique. Jogada de corpo sensacional. E sobra ali para o jogador Kleber. Tenta sair no contra-ataque. Kleber já foi desarmado. Por quem, Túner? Pelo Lagoa. Esse Lagoa é um leão, né, Túner? Esse é um leão, hein? Olha o Azulão. Tem pitbull, tem leão. Goiatuba tem de tudo. E fazendo bonito 1x0, 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 1x0 aqui no estádio municipal Divino Garcia Rosa. Goiatuba fazendo bonito. Bonito aqui no estádio municipal Divino Garcia Rosa. E cabe mais, cabe mais. Logo, logo, Goiatuba vai fazer mais gols porque o time do Jaraguá pede isso, né, Túner? É muito frágil a equipe do Jaraguá, infelizmente. O técnico Marcio Goiânia já chega ali, já dana, né? E dá ali azulão. É, o professor Marcio Goiânia pede foto total. Goiatuba não abaixa as linhas, procura manter uma intensidade alta. Dando muitas dificuldades para o time do Jaraguá, que não consegue sair do seu sistema defensivo. Olha o time do Jaraguá caminhando aqui com o jogador Fernando. Trapassa a linha que divide o gramado. Tenta jogar para o ataque. Quem sobra para a bola com tranquilidade? Guilherme Pitbull. Rola a bola aqui no campo de defesa para o jogador Esquerdinha. Esquerdinha encontra o Ixon, que já ultrapassa a linha que divide o gramado. Rola para o Esquerdinha. Esquerdinha encadencia. Toca a bola novamente para o Ixon e vai tabelando. Vai controlando o jogo Goiatuba Esporte Clube com muita tranquilidade. Guilherme deu um cochilo e perdeu a bola, né, Tuller? Perdeu a bola. Olha, arma contra o ataque. Olha o time do Jaraguá atrapalhando a bola aqui no meio do campo com o seu jogador, de número das, o Souza. Rola a bola aqui para o Raio. Está sendo marcado aí pelo Alex Henrique. É roubar essa bola aí, Alex Henrique. Só a bola um pouco mais atrás para o jogador de Fred. Fred, aqui no campo de defesa, rola a bola. Até o jogador Fernando. Fernando marcado pelo Ixon. Goiatuba com aquela marcação alta. Não desiste. Quem sabe, né, Tuller? Roubar uma bola ali e é caixa. Acabou. Tchau. Raio. Raio deu aquela raiada lá para frente. Joga de qualquer maneira. Joga nos pés do jogador do Goiatuba Esporte Clube. Goiatuba muito bem organizado dentro de campo. E, por sua vez, o time do Jaraguá, todo desordenado, né, Tuller? Tudo desordenado. Camisa 10 ali de mundo foi fazendo a festa. Olha o Jaraguá querendo alguma coisa. É, o Jaraguá tentando. Sobra mais uma vez. E quando foi assinalado o impedimento pelo assistente número 2, Igor Alves. Igor Alves. Igor Alves. Igor Alves. Igor Alves. Alves. É o assistente número 2. Olha o Goiatuba de novo no comando de ataque. É só aumentar essa velocidade. Acelera, acelera, acelera. Sulão do Sul. Como que acelera, né, Tuller? Um calorão desse. A bola aqui em profundidade aqui no campo de ataque. Na linha de fundo. Everton Pereira marcado. Olha a bola. E começa tudo de novo. Esquerdinha. Esquerdinha para o Guilherme Pitbull. A bola procura passar ali pelo seu meio campo, né, Tuller? De pé. É. 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 Praticamente sozinho. Sem marcação. Olha o esquerdinha. Esquerdinha tentou a bola infiltrada ali para o jogador. Alex Henrique acaba tirando o sistema defensivo. Jaraguá todinho atrás, hein? Mesmo tomando o gol, Jaraguá. Jaraguá, sei lá, você aguenta o segundo tempo, hein, Tuller? Eu concordo com esse calor aí. É. Olha o Guilherme que jogado. Olha o gol. Quase, 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 quase. O Guilherme faz um gol. Lace o Tuller. Coitado do goleiro Felipe, menino. O pouco que não tomou um gol de vôlei ali, foi na segunda, na terceira, ele catou e desabou o legal. É um vôlei maravilhoso do Guilherme Pitbull. O goleiro Felipe fez a defesa e recebeu a falta do Alex Henrique. Vou passar aqui também a todos os nossos ouvintes, o banco de reserva do Goiatum Esporte Clube, enquanto o goleiro Felipe está ali estendido no gramado, vai receber o atendimento. Vamos passar aí aos nossos ouvintes, o banco de reserva do Azulão do Sul e o banco de reservas do Jaraguá. Camisa número 12, Wade. Número 13, Nininho. Número 14, Alain. Número 15, Lucão. Número 16, Jonathan. Número 17, Hugo Freitas. Número 18, Donata. Número 19, Luan. Número 20, Leandrinho. Número 21, Palominha. Número 22, Copete. E número 121, Agenor. Treinador, Márcio Goiano. No Jaraguá, o banco de reservas. Número 12, Brad. Número 13, Marlon. Número 14, Tiago Tavares. Número 15, Marcos. Número 16, Igor. Número 17, Fumaça. Número 18, Vunderson. Número 19, Daniel Pelegrini. Treinador, Ademir Goiano. Que permanece desde o início da competição. O Ituba tudo bem ali com o goleiro Felipe. Bola já retomada e autorizada pelo árvore. Já está em jogo e já está na mão do goleiro Pereira. Sai jogando aqui no segundo defensivo com o jogador Alex. Alex Albusso. Procura o seu companheiro melhor posicionado. Foi a tudo um jogo tranquilo, absolutamente tranquilo. Muito quente. Procura ter controle do jogo. Tocar a bola de pé em pé. E tem feito aí um jogo muito consistente. Muito tranquilo, por sinal. Porque o time do Jaraguá, Turner, não marca ninguém. Dá espaço demais para o Goiatuba. E o Goiatuba nem precisa aumentar a intensidade. Está jogando tranquilo. Está chegando como quer ali no gol do adversário. E na hora que quer. Porque o time do Jaraguá não oferece condições. Olha o árbitro, o senhor Vanderson. Bolívia irá assinar a falta no comando de ataque em favor do Jaraguá. Aqui do lado esquerdo. Isso. Acabei de encontrar aqui ao nosso lado. Aqui está aqui do nosso lado. O ex-presidente da Federação Goiana de Futebol. Pita, André Pita, que fez um bom trabalho. Queira ou não queira, fez um bom trabalho. Às vezes a gente critica muito, mas por detrás dos bastidores o negócio ali é difícil. Parabéns, pessoal da Federação Goiana de Futebol. Por mais uma vez terminar o campeonato com muita alegria. É, nós queremos aí parabenizar o André Pita, Ronei Freitas. Olha o garoto falhando. Uma bola levantada na área. O Pereira saiu meio atabalhoado. A bola sobrou para o jogador Fernando, que jogou no fundo do gol do goleiro Pereira. Agora, Goiatuba 1, Jaraguá também 1, camisa número 4, Túler. É, vacilou, acabou tomando gol, né? Vacilou ali, mas normal, jogo festivo. Está ali, o Jaraguá faz um golzinho, né? É, eu não entendo essa equipe do Jaraguá, né? Ter um sufoco na Napolina. Podia estar melhor no campeonato. Eu não sei o que aconteceu por ali, né? Qual é o principal objetivo dessa equipe do Jaraguá. Mas agora não adianta, né? Já era, já foi-se. Olha o azul, Aljânio. Olha o Goiatuba no comando de ataque. Jogou para o Edson. A bola ia em contra ali do Alex Henrique. A bola foi tirada para escanteio, é mais um escanteio para o Azulão do Sul. O Goiatuba, Túler, senhor absoluto do jogo, domínio total. Mas assim, com muita tranquilidade em função de como estava o jogo. A bola foi levantada na área, o Pereira saiu mal. Uma falha defensiva e gol do Jaraguá. Mas o Goiatuba, senhor do jogo. Olha o Goiatuba no comando de ataque. Cruzada para o Jackson. A bola foi capseada por cima do gol do goleiro Felipe. É apenas tiro de retorno. Apenas tiro de retorno. Já chegando aqui nas casas dos 42 minutos. Já chegando na casa dos 42 minutos. Tudo igual aqui no Edivinho do Garcia Roça. Goiatuba e Jaraguá. O Azulão acabou permitindo aí a reação do Jaraguá. Agora vai ficar um jogo legal. Agora não sei se o Jaraguá vai aguentar o ritmo para o segundo tempo, meu amigo. Olha lá, gostou o Jaraguá. E vai para cima. Vai para cima. Sai da casinha, Jânio. É, o time do Jaraguá acabou conseguindo um empate aí por falha do nosso Azulão do Sul. Mas que tem crédito, né, Tula? Tem muito crédito com essa equipe. Um jogo tranquilo, um jogo festivo. Nesses momentos e muitas vezes abaixa a retaguarda um pouco. Aquele ímpeto maior deixa de existir. E o time do Jaraguá com a falha nossa acabou empatando o jogo. Mas o Goiatuba segue firme. Já retoma a bola. O jogador Alex Henrique coloca a bola para a lateral. lateral em favor do Jaraguá no comando de ataque. Isso, apenas lateral a favor da equipe do Jaraguá. Já faz a cobrança. E Jaraguá gostou do jogo e vai para cima. É 42 minutos jogados do primeiro tempo. E o placar. Goiatuba tem um. Jaraguá também tem um. É o Azulão do Sul empatando aí com o Guarabião da Serra. Goiatuba Esporte Clube. Jogo festivo. Jogo para comemorar aí. Levantaram aquele lindo troféu, Tula. Que está ali. Estava ali nas nossas vistas ali. Troféu maravilhoso. E merecido, né? O mais cobiçado da segunda divisão, né? É o mais cobiçado. E o Goiatuba merecidamente. Tem dinheiro também, Jânio. Oi? Tem dinheiro também, né? Para o campeão. Que maravilha. Olha o Edmundo aqui no comando de ataque e bola perigosíssimo. Olha o gol do Goiatuba. Olha a confusão entre o meu. Da número nove. Uma perda, Jânio. Jânio com a mão de ataque de Mungo. E faltou. O ar de lado. O matador. Só teve o trabalho de colocar no fundo do mal do goleiro Canep. Agora. Azulou bonito na frente. Azulou. Goiatuba tem dois. Jaraguá tem um. Um belíssimo passe. Alex Henrique. Só tocou no fundo do barbante. Agora eu não entendo a defensiva do Jaraguá. O que eles estão querendo? Nada de impedimento. Normal gol. Não adianta reclamar com assistente. Não adianta reclamar com ninguém. Vamos jogar bola, meus filhos. É o que faltou para vocês durante o campeonato. É o que faltou para vocês fazer durante o campeonato. Infelizmente não fizeram nada. E não é hoje que vai tentar fazer alguma coisa. Porque já foi boi com vaca e tudo aí para o brejo. Olha lá o que é a graça do Edmundo. É o Goiatuba deitando e rolando aqui no estádio municipal de Vino Garcia Rosa. E a gente costuma fazer sempre um trabalho muito respeitoso aos nossos adversários. Mas o Goiatuba é senhor do jogo, domínio total das ações. O gol do Jaraguá foi um gol achado. Um gol de falha, de desplicência. E o Goiatuba domínio total sem forçar muito. Se o Goiatuba estivesse forçando aquele jogo intenso de muita movimentação, você pode ter certeza, Tuller, que o placar estaria muito maior. Estaria uns 4, 5. Olha o Jaraguá gostando aí. Olha o Jaraguá tentando. Jaraguá tentando. Olha o Souza aqui no comando de ataque. Vai procurar o jogado além de linha de fundo. Acabou domínio na bola e recua tudo. Recua tudo no campo de defesa e o torcedor faz a festa. Quando o quarto árbitro Leandro Cardoso ali assinala... Dois minutos. Apenas dois minutos de acréscimo. Mas que dois minutos, né, Tuller? Que dois minutos é isso, né? Vamos lá. O azulão do Sul se emociona, gente, demais. Coração fica aqui querendo sair para fora de tanta emoção. Olha o Goiatuba apertando. O Jaraguá tentando na linha de fundo. Vai apertar ali. Vai entrar a marcação do jogador Alex Henrique. Ganha. Para mim ele tinha ganhado. O árbitro assistente número dois assinala. Escanteio em favor do Jaraguá. É, apenas marcou aí o escanteio a favor da equipe do Jaraguá. Não é o jogador ali lateral do Jaraguá custando levantar o Elisson. Custando levantar. Vai ali o camisa número dez. Souza. Marco Brança vai choverá. Bola ali na grande área. Dois, o Lão. Vencendo pelo placar de dois a um. Quarenta e sete minutos. O tic-tac da vida. Vai marcando, Jânio. Dois a um para o Azulandos. Levanta a bola. Tira essa bola daí. Tirou o Alex de forma providencial. A bola volta para o escanteio. E é novamente escanteio para o Jaraguá fazer a cobrança. É, escanteio para o Jaraguá. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Esse Jaraguá aí tem uma hora que mostra que está morto. Tem uma hora que está vivo. Esse Jaraguá é perigoso. É o quê do vale? É o Gavião da Serra. É, então está aí. É, Gavião, menino. É isso aí. É o Gavião da Serra. Vai apanhando o Azulandos. Olha o time do centro-oeste. Do Jaraguá tentando. Olha o contra-ataque. E agora aproveita esse contra-ataque. É aproveitar a jogada. Tentou uma jogada para o Lagoa. Bate no pitbull do Jaraguá. E a bola em lateral em favor do Goiatuba no campo de defesa. Calor intenso, Tuller. Muito calor. A cabine aqui está pegando fogo. Como está pegando fogo também o torcedor azulinho de tanta emoção, né, Tuller? Isso. Espero que no ano que vem coloque aqui um arzinho condicionado. Se não colocar, nós vamos colocar pela G+, FM, né? Alô, Diegoão. Aqui vai ser a nossa cabine mesmo. Maravilha, 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 maravilha. Trabalho espetacular da rádio G+, FM. 107,5. É muito mais que rádio. Rádio que tem seus comandantes empreendedores. Nato, que tem visão de mercado. São pessoas que têm um diferencial. Diego, empreendedor. Como o Diego faz um trabalho inovador na cidade de Goiatuba. Não só como empreendedor da rádio G+, FM. Como proprietário da Lucrimais. Está fazendo, graças a Deus, só crescendo, calgando aí novos patamares. Está de parabéns o Diego. E também aí, contratando pessoas certas para o lugar certo. Tony Reis, diretor da rádio G+, cara finíssima, de muita competência. Cobra, mas cobra para o melhor. Cobra para que o resultado saia. Porque o mais importante que vem aí, agradar o nosso ouvinte, que é o mais importante de tudo, né, Tuller? Isso. Esse é o principal objetivo da G+, FM. Está aí o jogador do Goiatuba saindo, indo para o vestiário. O azulão vencendo pelo placar de 2x1, aqui no estádio Vindo Garcia Rosa. Muita gente observando aqui. Tem muita gente aqui no estádio. Vieram prestigiar mesmo o Goiatuba. É, aos 47 minutos. O árbitro encerrou aí o primeiro tempo. Dois minutos somente de acréscimo. Primeiro tempo encerrado aqui no estádio municipal de Vindo Garcia Rosa. Reafirmo, muito quente. Temperatura muito alta para a gente estar aqui na cabine. Imagina para quem está correndo ali no gramado. Muito quente mesmo. O Goiatuba foi uma semana festiva. De muita festa, de muitas comemorações para os nossos atletas. Imagina para o Jaraguá que passou a semana toda, no mínimo, sem treinar. E pegar um calorão desse aqui, Tuller. A gente nota claramente que esse domínio total do Goiatuba, se apertasse um pouco mais, saía mais gols. Tuller, fala aí para nós o que foi esses primeiros 45 minutos de Goiatuba 2. Jaraguá 1. O Goiatuba Esporte Clube entra em campo apenas para cumprir tabela, juntamente com o Jaraguá. Dois times que um já caiu, não respira nada. O outro campeão goiano, apenas para vir titularizar e levar o troféu de campeão. Um jogo que no qual iniciou aos dois minutos de jogo. O Goiatuba teve a oportunidade já de ter abrido o marcador. Pênalti. E o pênalti é desperdiçado aí pelo esquerdinha. E logo em seguida, o Jaraguá, mesmo com a fragilidade, tentava-se ficar ali na casinha, ficar ali no seu sistema defensivo, apenas na defesa. O Jaraguá ficou um bom tempo acuado pelo Goiatuba Esporte Clube, até um certo momento, quando conseguiu sair, e no erro do Goiatuba, fez aí o gol. O seu gol, que no qual deu um ritmo a eles aí, que parecia, e poderia complicar a vida do Goiatuba, mesmo ninguém almejando mais nada, o Jaraguá fez o gol e tentou ir colocar o ritmo. Numa falha, novamente, do Jaraguá, o Goiatuba faz o segundo gol. A equipe do Jaraguá, repito, uma equipe bastante frágil, uma equipe que realmente necessita para o segundo tempo. E aí, Johnny, tranquilo? Ó, Goiás, hein? Rapaz, tá com moral aí, hein? E creio... Só um minutinho, Johnny. Ô, peraí, Johnny. E creio que para esse segundo tempo, Jânio, o Jaraguá vai ter que ter pique, vai ter que ter perna, porque esse calor está imenso, esse calor está daquele modelo, correto, e se não organizar, o bicho pega. Johnny, rapidinho aqui. Tá gostando do jogo? Demais na conta. Jogo muito bem. Os meninos jogando, tá gostando, mas perdeu o pênalti, né? Rapidão, perdeu o primeiro tempo aí, mas ainda bem que a gente conseguiu ainda fazer dois gols ainda. Foi muito bom o jogo. Agora é só comemorar, né? Campeão. Já é campeão e vamos comemorar, mas já com o primeiro tempo e já ganhando de dois, é lindo. É, Johnny, Johnny, te ajuda no seu projeto, né? É, ele é o segundo vice-presidente nosso lá. Agradecer ao Johnny pelo projeto, juntamente com você, o projeto excepcional. Você não sabe o quanto a gente sente orgulhoso, a população de Goiatua, por vocês estarem à frente de um projeto tão grandioso, que é o Cevango, e que continue, continue nessa caminhada, e com certeza, papai do céu, eu tô olhando por vocês e pelo trabalho que vocês fazem, viu? Parabéns. Obrigado, Johnny, você tá falando aí com a gente, e o que acontece, é, a gente começou, meu filho jogava em outra escolinha aí, aí do nada, né, eu conversar com meu filho, eu fui, falou, apresentou tudo, porque tava do Cevango e tal, falei assim, não, vamos lá então. E a gente começou com um projeto aí, joga daqui, joga dali, graças a Deus, deu tudo certo. Só agradecer pelas bênçãos aqui, hoje meu filho tá jogando, tá bem, e vários meninos aí também, que tão jogando bem demais da conta. E hoje é aniversário do Johnny Filho, viu? É o menino dele, hoje completando 13 anos, mas você viu a estatura do menino, inclusive nós estamos torcendo pra que no ano que vem, ele vá embora de Goiatuba, porque o objetivo não é ficar aqui não, com todo o perdão, nada contra a cidade, é pegar voos maiores, Jânio, e o menino tem estatura, mais ou menos, ele vai ficar grandão. Agora não sei quem que ele puxou da família não, mas vai ficar grandão. É, ele é bem grande mesmo, hoje ele completa, até dá umas parabéns pro meu filho, papai te ama, é, hoje ele tá completando 13 anos e tá com 1,78 de altura, ele é grande, a estatura do moleque é grande. E vai voar, vai voar, longe, Deus quiser. Tá aí, gente, coisa boa. Na verdade, nós que somos pais, a gente torce pra que os filhos da gente já se tornem melhores, melhores cidadãos, já sendo melhores cidadãos, cidadãos de bem, a gente já fica agradecido, agradece todos os dias, mas caso surgir uma possibilidade de virar um Neymar aí, um mestre da vida, um Cristiano Ronaldo, nada mal, né, Johnny? Quem sabe? Quem sabe, né? Ele é meio atacante ou é... Ou ele é um Thiago Silva, um Marquinhos? Não, ele joga em duas posições, tá jogando de volante e tá jogando também de nazaga, nas duas posições ele é... Rapaz, rapaz, hoje o jogador, ele precisa ser realmente polivalente, o jogador tem que jogar mais de uma posição, tá no caminho certo, é continuar com esse incentivo seu, Johnny, tá de parabéns, e a gente já torce desde já, tem um pai excepcional, conheço o Johnny há muito tempo, família boa, eu tenho certeza que tá muito bem em servir, já sendo um cidadão de bem, a gente só tem que parabenizar e agradecer a Deus, né, meu irmão? É, é verdade, a gente agradecer a Deus mesmo pelas conquistas que a gente tá conseguindo, a gente vai levando, e outra, hoje a educação do filho é tudo, né? Hoje o que você é dentro de casa, ele é na rua, eu garanto que na rua ele vai ser uma pessoa boa também. Tá certo, olha lá, mandando um beijo pra você, lá, Jânio. Samuel, chega aqui. Mais fala, quem mandou um beijo foi a irmã, senão não dá problema com a Valéria lá. Mas o que que a gente tá mandando um beijo aí? Não, é, consertando rapidamente aqui, viu, Valéria? Calma, Valéria, calma. Essa é a minha irmã, é minha irmã. É a irmã, viu, gente? Calma. É deixar bem calmo, o Samuel foi... É, a Magda Aparecida, como ela fica maluca pra ganhar a noitada lá do Baeza, será por quê, hein, Túler? Será, 10 choupes à noite no Baeza, levar o candidato ali, se de repente, eu acho que a Magda toma esses 10 choupes e o candidato não vai ficar no cheiro. Eu acho que é... Sabe o que eu tô achando? É que ele deve estar o padrão de qualidade nas camas do Baeza. Eu acho que é até o cedo em metro, né? Não é brinquedo, não. A boa coisa tem, né? A boa coisa é bem. Tá certo. Estamos no intervalo aqui no estádio municipal de Vino Garcia Rosa, intervalo do Goiatuba 2, Jaraguá 1, temperatura muito alta, os jogadores estão nos vestiários, se hidratando, conversando com seus treinadores. Um jogo muito bom do Goiatuba nesse primeiro tempo, um jogo tranquilo, consistente, onde o Goiatuba fez dois gols, teve o erro da penalidade, poderia até ter feito mais, mas enfim, num acidente ali do Goleiro Pereira, que saiu ali até amparado pelos seus amigos, o Wade, o Agenor, saiu amparado ali por eles, que ficou muito chateado daquela falha, viu, Túler? Ficou, mas coisa do futebol, claro, que não pode ficar dessa forma, né? E tem que ter bastante cuidado, mas o importante é que é um jogo festivo, jogo de festa, né? Falar nisso, a Gemais comprou um desse aí, viu, um drone. Sério? Eita, nós daqui uns dias, nós vamos estar de drone. Eu quero dar um abraço também para o Marcelo Belchior. Marcelo Belchior está fazendo a programação de 8h ao meio-dia, que programação espetacular. É animatíssimo, está fazendo uma verdadeira avalanche aqui na cidade de Goiatuba, movimento total da galera, a galera está adorando o programa do Marcelo Belchior, muita animada, a animada alta astral, o povo está gostando do modelo Marcelo Belchior. Está certo, acho que eu vou tentar entrevistar, o pessoal está ali do outro lado ali, ali onde sim, está o pessoal da Federação Goiana de Futebol, ali está o Ronei, está a nata da Federação, hein, o Samuel? Está o Pita, conhece, né, Samuel? Vixe, Marisa, aí é cliente VIP do Renin, né? É, o Pita do Pita, agora atualmente é o Ronei Freitas, fazendo um trabalho à frente da Federação Goiana de Futebol, são os representantes maiores da nossa Federação, né? Exato. Eu vou lá, se eu te chamar, eu vou deixar o fone com você aqui, e vou te chamar de lá. Eu te chamei, já entro, eu vou dar 30 segundinhos, e já entro lá. Essa aí lá é ele, lá é ele. Lá é ele. 30 segundos eu acho que é muito, hein? Tá, com esse Janinho. Aí só tem que ligar o meu microfone aqui, né? Espera aí, vou ver aqui com o Pedro, né, porque esse aqui está desligado. Ei, ei, ei. Pode falar, vai ficar aí. Não, vou ver com o Pedro ali. Tem alguma coisa? Ah, deve ser o retorno. Aí, leia. Deve ser o retorno, rapaz. Tem alguma coisa aí, Samuel? Hã? Está funcionando no YouTube? Agora tá. Galera, só informando a todos aí, os nossos internautas. No Facebook agora. É, o nosso Facebook está funcionando aí, pela Porques TV. Então, nos acompanhe, nos acompanhe aí também, pela, pelo Facebook, e pela Rádio G+, FM, 107,5, é muito mais que rádio. Olá, Túler, você vai, eu vou pegar aqui o microfone. Túler vai ali falar com a galera da Federação Goiana. Lucre mais agronegócios, compra e vendas de grãos, soja, milho e sorgo. Vai lá com o Diego Martins, número 4, 9253, 1408. Vai lá com o Diego, lá que é na hora. Ótimos negócios, melhores oportunidades, K-Fitness. K-Fitness é equipada com aparelhos de marcas, conceituadas no Brasil e no mundo. Com profissionais capacitados, do jeito que você merece, para alcançar, os seus objetivos. E vamos lembrar a galera que o Pupupupu hoje nós inverteu, para não falar que trocou, fica estranho, Lailo, né? Então hoje o sorteio vai ser no Facebook, depois de 400 anos. Aí o que fizeram no cabelo do Divaldo ali, o que é aquilo ali? Tentaram platinar e o cabelo não ficou azul. Me explica para mim. Azul e branco, né? Você que entende mais dessa área de cabeleireiro, aí. É, lá é ele. Túler, me explica o penteado do Divaldo. O que é aquilo lá? Foi platinar e ficou azul Que merda É o Leandrinho Cabelo azul, o Alain Pereira Com cabelo aqui um pouco mais azulado O Edivaldo apelou E esse azul E esse azul do Edivaldo Eu vou falar pra ele, porque eu parecendo aqui é do craque de catalão Claro que foi Não, não, o Laleza é perigoso Não tenho boas recordações Nunca corri tanto na minha vida Jani, o que você ajudou nesse primeiro tempo? Foi um bom primeiro tempo Do Goiatuba Esporte Clube, um jogo tranquilo Um jogo tranquilo, um jogo festivo Goiatuba Esporte Clube Dominou o jogo totalmente Não precisou Ter uma intensidade maior Não precisou se desgastar Porque o time do Gerargo Não oferece condições, o time todo retraído A gente vê que está totalmente desencontrado Dentro de campo, mal condicionado E uma falha aqui do goleiro Pereira Coisa que não acontece Goleiro Pereira que fez um campeonato excepcional Um campeonato brilhante Acabou que a bola Deu certo Foi levantada na área pelo jogador Souza O zagueiro Fernando foi E diante da falha do Pereira Concluiu a jogada em gol Portanto, o Goiatuba Bonito na frente 2 a 1 Poderia até ter feito mais gols Esquerdinha errou a penalidade Mas o Goiatuba fazendo um trabalho Um trabalho de marcação alta Não dando espaço para o Jaraguá Trabalho como fez durante toda a competição Com certeza E a gente vê que essa partida agora Mesmo sendo festiva É a galera tirando o pé não, hein, Jânio? Do Goiatuba você pode observar Na marcação alta, forte Mas assim, sem aquele ímpeto maior Está chegando como quer Na hora que quer Mas por cadência Cadência O time está cadenciando o jogo Está controlando o jogo Rolando a bola de pé em pé Você pode observar Que os dois gols do Goiatuba Foi muito bem trabalhado, né? E eu vejo Só para o outro lado também Sabe o que eu imagino? Está sendo tipo um vestibular ali Renovação Próximo Seriato aí Janeiro Então os caras vão dar o sangue, hein? Você sabe que Dentro da equipe titular A gente Vamos supor Se tivesse um time Com jogadores reservas Muitas vezes o cara quer entrar E quer mostrar trabalho O time titular muitas vezes Já tem aí os jogadores Que vão permanecer Outros Eu já vi jogador aí Comentário de jogador titular Que já comentou Que está saindo do Goiatuba Esporte Clube Eu já ouvi falar do Edmundo O Edmundo estará saindo Do Goiatuba Esporte Clube Ele mesmo manifestou interesse Em sair Tem talvez um contrato Uma oferta maior Outra oportunidade, né? É uma outra oportunidade Vida que segue Futebol é assim O jogador vem aqui Faz o bom trabalho É mais do que Obrigação fazer um bom trabalho, né? Está sendo pago para isso Dá o seu melhor Mas ele não é Ele é apenas empregado do clube E se de repente O clube Não fez uma oferta Que lhe interessasse Ou se ele achou Que outro clube Pode ser de melhor Agrado Ele tem o direito de sair Ele não é do clube Mas tem muitos jogadores aqui Que já tem contrato firmado Samuel Com o Goiatuba Esporte Clube Para 2024 Dois deles que a gente Viu reiterado às vezes Foi o Guilherme Pitbull Que manifesta um carinho imenso Pelo Goiatuba Esporte Clube O Lagoa O próprio Alex Henrique O Goiatuba vai trabalhar Para que ele fique Aqui na próxima Na próxima temporada O Alex Augusto Importantíssimo, hein? Os dois Alex É importantíssimo Está conversando aí Com o jogador esquerdo E dentre outros jogadores O importante É que o Goiatuba Samuel Venha forte Muito forte Para uma competição Super difícil Em 2024 Que é essa primeira divisão E um reserva Que não pode ficar fora De maneira alguma É o tal de Leandrinho, hein, Jânio? Esse aí Vários jogos do Goiatuba No segundo tempo Ele entrou e foi para derreter Mudou a história do jogo Falou tudo É, o Samuel falou uma coisa Verdadeira O Leandrinho Todos os jogos Que o Leandrinho entrou Ele fez a diferença Ele foi muito importante Nesse planejamento Nessa competição Jogador que tem muito talento É praticamente, né A gente já considera Como jogador goiatubense Merece estar nesse plantel O próprio O Leandrinho Fez esse trabalho Excepcional O próprio Alain Ferreira Também que pouco jogou Mas é muito querido Pelo torcedor Goiatubense, né, Samuel? Não, o Leandrinho Eu já vou até mais longe Parece que ele faz A parte da família, né Ele é aquele que já Virou o ídolo Dessa volta do Goiatuba Ele Tanto o Guilherme O Guilherme fez um bom campeonato E agora fez um melhor ainda Ele veio Tipo assim Evoluiu mais ainda Que o futebol dele, né? É muito difícil O jogador Declarar amor pelo clube Mas o Leandrinho De fato Declarou amor pelo Azulão do Sul Quando o árbitro Vanderson Oliveira Já está ali posicionado O time do Jaraguá Vai atacar com destinos Que dá a Avenida Rio Grande do Sul E o Goiatuba Pelo lado da entrada Do Estádio Municipal de Vino Garcia Rosa Que é a Rua Pernambuco E a bola já está Rolando Aqui no Estádio Municipal de Vino Garcia Rosa Será mais 45 minutos Dos de emoções Goiatuba 2 Jaraguá 1 E o Jaraguá trabalha Aqui no seu campo de defesa Vai tocando a bola O time do Jaraguá Procurando a melhor jogada E o Goiatuba Na marcação Com o jogador O Enison O jogador Gleidson Recupera E apenas Tiro de retorno Pro Azulão Fazer a cobrança Teve alguma alteração Nas equipes É isso que eu ia já trazer agora Por enquanto Visivelmente Aqui não Entra a mesma equipe O Jaraguá E o Goiatuba Da mesma forma As duas equipes Não mexeram Nesse intervalo Treinadores Preferiam conversar Com os atletas Principalmente o Jaraguá De ajustar Sua equipe Para que possa incomodar Um pouco mais O time do Goiatuba Olha o Goiatuba Olha o Esquertinho Que chapéu Sensacional Da esquerdinha Chapelou ali O jogador Kleber Toca a bola Do lado direito Do jogador Everton Pereira Avança 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 Na linha de fundo Acelera Levantou a bola Na área No primeiro Pão A bola Acaba resvalando No Kleber É o primeiro Escanteio Do segundo tempo Do lado direito Pro Azulão do Sul É escanteio Escanteio ali Já para fazer a cobrança Ali Gleidson Do Azulão do Sul E o drone Tá ali né E você sabe Que o único drone Que pode subir Aqui no estádio Rio de Janeiro Sabe de quem Só da federação Olha lá Olha o Goiatuba Levantando a bola Na arte E no sistema defensivo De qualquer maneira Agora o Goiatuba Tenta uma jogada Para a esquerdinha Jogou para o Guilherme Bola perigosa O Guilherme recupera Recupera a bola O nosso capitão O nosso guerreiro Tipo Vai no combate Com o jogador Raio Esse raio É raio forte Olha o raio Atropelando Atropelou Edmundo O árbitro Nada marcou Olha o Goiatuba Trabalha O Ix Ix pro Lagoa Lagoa Tentou encontrar O Everton Peretti Virar o sistema defensivo Com o jogador Gabriel Costa É o capitão Do time do Jaraguá Sobra a bola Com a esquerdinha O jogador Everton Pereira Everton Pereira Para o Ix No um contra um É só rolar a bola Trabalha essa bola Bateu direto Para o golo Ação Que jogada Sensacional Do Ix O Tuller Que paulada Bateu na trave Ela já tinha o endereço Certo A trave Que acabou ajudando O Jaraguá ali E quase que se atrapalha Defensivo Com o goleiro E tudo ali Jaraguá Pelo jeito Vai jogar aqui De uma forma diferente Pelo jeito Está abertinho ali Já está tomando dois Então vamos embora Cabe um Cabe dois Cabe três E assim se vai Olha o Jaraguá É o Jaraguá Que está procurando Ficar um pouco mais atiçado Aqui nesse segundo tempo O Goiatuba consegue dominar a bola Edmundo recebe a falta Do jogador Souza O árbitro Assinala a falta Em favor Do Goiatuba No campo de defesa Sim a falta Que está ali Lagoa Para fazer cobrança Falta já cobrada Falta já cobrada Encontrou o jogador Esquerdinha Livre Esse meio campo Do Goiatuba Joga como quer Livre Leve e solto Cruzou a bola No segundo pau Seria para o Alex Henrique De forma providencial Fernando intercepta Olha a bola ali Para o jogador Gabriel Costa A bola saiu Em lateral Em favor do Goiatuba Mas seria Mais uma bela jogada E com certeza Seria Iria chacoalhar O gol do Jaraguá É tudo Isso Iria chacoalhar Lá foi derrubado O jogador do Azulão Mas o Azulão bem melhor Dando uma aula Para o Jaraguá Aqui no estádio Minha Garcia Rosa É o esquerdinha Está jogando como quer Está soltinho Soltinho igual arroz A golinha Olha o time do Jaraguá Bateu de forma Desordenada A bola foi Para a linha de fundo Apenas tiro de retorno Para o Azulão do Sul Apenas tiro de retorno Ali o goleiro Do Azulão do Sul Pereira Com tranquilidade Já sai jogando aqui Com o sistema defensivo Jackson É o Jackson Domina Está densinho o jogo Espera O companheiro melhor Posicionado Rola Do lado direito Para o Alex Augusto Esse aciona O goleiro Pereira Que recomeça Tudo de novo Pereira Pereira para o Jackson Jackson Ergamão Procurando o companheiro Que apareça o companheiro Guilherme Pitbull Vem para sair jogando Rola do lado direito Para o jogador Alex Augusto Alex Augusto É o Alex De 1,93m Jogador Sace do nosso Azulão do Sul Fazendo um bom trabalho Nesta competição Para o Lagoa Lagoa no meio campo Jogador esquerdinha Esquerdinha adiantou A bola Roupa ali a bola O Kleber Vai para o comando de ataque Mas sem força A gente não vê o time Do Jaraguá Acelerar Sem força Ofensiva O Goiatuba Sempre com a posse da bola Sempre com a posse da bola O Goiatuba Bem na partida A torcida do Goiatuba Hoje ela está bem calada Apenas assistindo E daqui a pouco Acho que começa o grito Já de campeão Campeão A taça A taça está ali embaixo Mas só daqui a pouquinho Ver esses meninos aí Brilhar Com as medalhas E o troféu de campeão Goiano De 2023 Que 92 92 foi campeão goiano É o Goiatuba Esporte Clube Domino total do jogo Sempre com a posse da bola Perde a bola No meio campo A bola sobra Com o jogador Marquinho Marquinho vai tentar A jogada em cima do Gleidson Muito mais força Defensiva Rouba ali a bola Mas a bola Saiu com bola e tudo Saiu Ele tentou evitar A saída de bola Mas acabou saindo É escanteio Não é escanteio Ali para a equipe do Joraguá Souza na bola Souza para a cobrança Do escanteio E essa bola daí É chumbo grosso E para o nosso Azulão do Sul Goiatuba bonito na frente Dois para o Azulão do Sul Um para o Jaraguá Jaraguá que veio apenas Para cumprir tabela E não veio estragar A festa do nosso Azulão não Levanta a bola na área Com a sua perna esquerda No segundo pau Pereira Espalma e tira para fora Da grande área Sobra com o Lagoa Lagoa Procura Jogada em velocidade Tocou para o Alex Henrique Alex Henrique tentou Jogada para o Ixu Resvala no Klebe Assinalada É e não gostou Camisão do Jaraguá não Acabou marcando ele a falta Por sorte Se não fosse Se tivesse resbalado Era um ataque do Jaraguá Era um contra-ataque Do nosso Azulão do Sul Fenomenal Olha o Goiatuba trabalhando Esquerdinha que jogada Jatair dando uma meia lua No jogador Fernando Parou esquerdinha com falta Parou Mas ele foi Bem Usou a gentileza ali Foi lá Conversou Né A viagem mais longa Que nós fomos Foi para Jaraguá Não foi? É Jaraguá Acredito que Jatair Jatair é muito mais longe Não, Tuller É É, eu creio Meu Deus do céu Nós cortamos o caminho Na verdade foi um caminho Um pouco mais longo Para Jatair Acabamos andando Em mais de 300 quilômetros De ida e volta Para o Goiatuba Trabalando com Everton Pereira É assinalado O impedimento Do Alex Henrique Que quase 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 Marca o seu segundo gol Quase que ele vai Com o bolo E tudo Para o fundo Da rede Do goleiro Felipe Agora Eu estou vendo A torcida Se manifestar A festa azulina Aqui no estádio Municipal de Vino Garcia Rosa Azulão bonito Na frente Goiatuba 2 Jaraguá 1 Goiatuba Chegando 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 E está amadurecendo O gol do azulão Logo 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 Goiatuba Faz essa torcida Levantar Olha o time do Jaraguá Tentando No comando de ataque Que é impedimento Assinalado É pela senhora Jordana Pereira Assistente Número 1 É minha parente Pereira É gente boa É senhorita Está certo Acabou marcando Ali o impedimento E eu vejo aqui A torcida Ali do outro lado Tem uma torcida Especial Que fica aqui Quase próximo O gol ali Eles tomam um susto Naquele dia Do jogo Com a Napolina Porque aquela turma ali É a turma quietinha Né É a turma da diretoria O time do Jaraguá Adianta as linhas No segundo tempo No primeiro tempo Ficou todo No campo de defesa Para esse segundo tempo Adianta as linhas Perdendo de um Perdendo de dois Perdendo de três Não vai mudar nada Nada E o Goiatuba Esporte Clube Bonito Edmundo fazendo uma boa partida Camisa 10 Azulino Joga a bola para o Ixon Ixon Passou pelo jogador Kleber Agora é hora de tocar Joga a bola Para o jogador Alex Henrique Domínio no peito Vai fazer o paredão Rola na direita Jogada perigosa Levantou a bola na área Agora é caprichar Tira De qualquer maneira O sistema defensivo do Jaraguá Rola a bola aqui Para o jogador Lagoa Lagoa Próximo ao bico da grande área Rola a bola Um pouco mais atrás O jogador esquerdinha Esquerdinha Cadencia Rola tudo do lado direito Aciona o Everton Everton Pereira Pereira volta a bola Aqui do Everton Rola a bola aqui Para o jogador Edmundo Edmundo trabalha Joga a bola para o esquerdinho Faz um dois Com o jogador Alex Henrique Vai trabalhando Acabou errando aquele um dois Mas seria uma bela jogada Tula Seria uma bela jogada Olha o Jaraguá querendo Olha o Jaraguá tentando Comando de ataque Já interceptam Jackson Jackson e Alex Fazendo uma partida Muito segura Muito segura Uma partida bem Top de linha Assim dizendo E quando acabou Sentindo ali O Camisa 10 Já desabou Olha que complicado O Guilherme Pitbull Tinha dois cartões amarelos Toma o terceiro cartão amarelo Se porventura Na primeira divisão Ele já está fora Do primeiro jogo Sério? É Uma Você sendo Penalizado Com cartão amarelo Nessa competição Vale para outra Então se o Guiatuba Estreia em janeiro De 2024 Guilherme Pitbull Fora do primeiro jogo Complicado Lamentável Olha o time do Jaraguá Que no comando de ataque Um raio 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 vai tentando Já sobra com o Guiatou Agora é caprichar É caprichar o contra-ataque Tocou Para o Alex Henrique No comando de ataque Alex Henrique Cartilheiro Tentou Bateu de longe Regol 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 É caprichar o contra-ataque Regol O Alex Henrique Só teve a categoria De colocar no fundo do gol Tula Olha Que lance foi esse O Alex Henrique Foi o goleirão Tirou o goleirão Mandou no cantinho 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 Do Felipe Ela foi morrendo devagarinho Sacudiu o barbante Um Dois Três E formando Lucre mais Lucre Com agronegócio Fale com Diego Martins Lucre mais É o gol azulão É bom demais E satisfação É um momento indescritível Torcedor azulinho Faz a festa Comemorando o título Comemorando O tetracampeonato Da divisão de acesso E o time do Goiatuba Jogando como iniciou a competição Firme Forte Intenso Aqui no seu comando No seu sistema defensivo Meio campo Ataque Time muito consistente Um time que está cadenciando bem o jogo Sabendo jogar Diante das deficiências do Jaraguá É senhor do jogo Bonito na frente Três para o azulão do sul E cabe mais né Túlio Cabe mais Cabe mais Olha lá Opa O Felipe foi esperto aí O Felipe fez uma jogada de efeito ali com o jogador Nossa Alex Henrique Quase 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 roubou ali a bola Olha o time do Jaraguá No livre 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 Quando a assistente número um Jordana Pereira Assinala impedimento É impedimento Mas tem que tomar bastante cuidado Né Nessa 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 última bola aí Ainda bem que a Jordana Bem atenta ali Marcou E a nossa defensiva também já tinha passado batido aí Vamos conferir o tempo E placar de jogo Do segundo tempo Doze minutos jogados E o placar Três Para o Goiatuba Esporte Clube Um Para o Jaraguá Esporte Clube É o azulão do sul Devorando Devorando o Gavião da Serra Fazendo bonito Passeando Jogando um futebol De gente grande Aqui no estádio Municipal Divino Garcia Rosa Goiatuba Sai jogando No seu campo de defesa O que o Goiatuba O Goiatuba está dando espetáculo Edmundo Com o Alex Henrique Dando um chapéuzinho Para lá e para cá Joga a bola No comando de ataque Para o Ix E aproveita Felipe Intercepta E faz a defesa Tuller Que jogada Menina Edmundo está deitando E rolando em cima Da galera É chapéu Para lá É chapéu Para cá E quando a torcida Dita o Leandrinho O Pouca Que não faz o quarto Cabe mais Igual que eu falei Onde passa boi Passa boiada É uma festa de chapéus É a fábrica de chapéus Aqui no estádio Municipal Divino Garcia Rosa Esquerdinha É Edmundo E o Goiatuba Vai dando espetáculo O time do Jaraguá Não oferece resistência Mas tem que tomar cuidado Não pode dar espaço O Jaraguá no comando De ataque Tentou a jogada Rola um pouco mais atrás Começa tudo de novo Tentou a jogada Aqui com o jogador O Eneson O Eneson Aqui do lado direito Para o jogador Souza É o jogador mais lúcido Dessa equipe Né Tuller Esse jogador Souza Camisa número 10 A bola alçada na área É perigo aí Contra o gol do Goiatuba Esporte Clube Everton Pereira no combate Rolou para o jogador Pitbull Que bateu Na orelha da bola E ela gritou Tuller Cãe 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 Meu Deus do céu Pitbull É o Pitbull Pitbull do Jaraguá É o Pitbull do Jaraguá Pitbull do Jaraguá Olha quem vem aí Mança Tiro de retorno Para o Goiatuba Enquanto vem para o jogo Aí Marcelo Belchior Falou que o Luan Miguel Ia fazer o gol hoje Vai para o jogo Luan Miguel E o Leandrinho Isso O Luan Vai para o jogo Juntamente aí Com o Leandrinho Tá aí É o azulão Alegria É mais do que justo Parabéns É o professor Márcio Goiano De forma acertada Colocando o Leandrinho No jogo Tem muito a ver aí Com essa conquista do título Porque jogou um campeonato De primeira qualidade O futebol do Leandrinho Olha o Goiatuba Aciona O jogador Rick Sona comando de ataque Intercepta E Felipe Faz a defesa Uma jogada De pura intensidade Do Goiatuba Tuller Pura intensidade Goleirão Bem esperto aí Acabou Segurando Olha o Jaraguá Quando tem dois jogadores Do azulão Para entrar aí Na partida Olha o time do Jaraguá Com o jogador Kleber Bateu Do lado direito Do goleiro Pereira É apenas tiro de retorno Quando vai sair do jogo Esquerdinha O jogador Esquerdinha Camisa número 11 E qual será A outra substituição É Vamos ver Quem que vai ser A próxima né Tá com cara de Ixon Nossa De novo né Tá com cara de Ixon Número 7 Eu tô achando Vai levantar A placa Vai saindo E Ixon Número 7 Tá aí né O Ixon Não gosta Não Mas Devia ter acostumado A Ixon Então o campeonato Foi assim Entra no jogo O jogador Luan Miguel Número 19 E o jogador Leandrinho Número 20 É ressaltar né Túlio O Ixon Melhorou muito Durante a competição Não gostou não Ela balançou a cabeça Ixon fez um bom campeonato Esquerdinha evoluiu Da partida anterior Pra essa agora Fez um bom jogo Lá em Santa Helena Jogando mais na meia Então o Goiatuba Tá muito bem servido Né Túlio Isso Quando o Fumaça Vai entrar pra tentar Fazer uma Fumaça Né E quem mais rane O número 13 É O Marlon Marlon pro jogo E o Fumaça Vem fazer Fumaça Aqui não Vem fazer Fumaça Aqui não De Fumaça Entenda né E a festa Do Goiatuba Em paz Pelo amor de Deus Fumaça Olha o Goiatuba Sai jogando Com Guilherme Pitbull Guilherme Pitbull Volta a bola aqui pro jogador Jackson no campo de defesa Vai tranquilizando Cadencia Tranquiliza Rola a bola no gramado Esperando a melhor Melhor jogada Joga pro Alex E vai trabalhando Aqui no campo de defesa O time do Goiatuba Esporte Clube Goiatuba bonito Na frente 3x1 E ainda 30 pontos De 42 pontos Disputado na competição O Goiatuba Vai conquistando aí 30 pontos É mole Ou quer mais? Rapaz Quase 100% Fantástica Pouco pouco aí Pra ser 100% Olha o Lagoa Tentando enfiar de bola Ali pelo lado direito E bola em profundidade Não tava não Não, 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 não O senhor Igor Alves Assistente número 2 Assinala impedimento Do Leandrinho Camisa 20 É, só o cidadão Do outro lado lá Com o sal batendo Na cara dele Não viu nada Mas que 3 dedos Enjoado do Lagoa Pra encontrar o Leandrinho No comando de ataque É, jogada de mestre Meu Deus do céu É, uma bela jogada Do Goiatuba Esporte Clube Assinalado impedimento Ó, o Jaraguá Totalmente entregue No jogo Complicado pro Jaraguá Um jogo desse aqui Né, Tula Fica até Difícil Porque você só vê O time do Goiatuba Tocar na bola Só Porque o resto Ela já ficou no chão Lá, hein Muitas das vezes Tem transmissões Que o Muitas vezes Os narradores Ficam cozinhando o galo Só pra falar Da equipe Da casa Deixa de falar Do visitante Mas aqui é uma realidade O time do Jaraguá Pouco toca na bola Em função Da falta de qualidade Técnica dessa equipe Que infelizmente Vai aí amargar Uma terceira divisão Pelo Fraco futebol Demonstrado Durante toda a competição Não é só esse jogo Né, Tula Durante toda a competição Os números Dois pontos Apenas conquistado Demonstra tudo, né Isso, infelizmente Agora esse time desse Pra terceira divisão É outra coisa Serve É, pode Vai trabalhar Vai ter que trabalhar muito Né, Tula Agriforte Um braço forte A seu serviço Montagem de motores Diesel e mecânica Especializada Grupo Renin Grupo Renin Apoio incondicional Aqui o nosso futebol Amador Ao nosso Goiatuba Esporte Clube O nosso muito obrigado O nosso muito obrigado Aí a todos os ouvintes Da Rádio Gemais FM 107,5 Que está aí acompanhando A nossa transmissão O nosso muito obrigado A falta cometida Para o jogador O Ennis Aqui em cima Do jogador Edmundo No meio campo No campo de defesa Do Azulão do Sul Edmundo Vai cobrar a bola Rola Aqui do lado esquerdo Estacionando O jogador Lagoa Ainda no campo de defesa Lagoa Encontra o jogador Gleitos no comando de ataque Rolou para o jogador Luan Miguel Quem sabe agora Jogada trabalhada Do Goiatuba Goiatuba Edmundo Edmundo Leandrinho Sobra a bola Para o sistema de defesa Sai jogando O jogador Número 13 Do time do Jaraguá Acabou jogando aqui De forma equivocada A bola encontrou Fumaça Tentou uma jogada Acabou ganhando o lateral Isso ganhando o lateral O jogador nosso Do Goiatuba Ele ficou caído Ali do chão O árbitro Bem próximo Poderia ter marcado A falta Mas está ali de boa O camisa 10 Edmundo Entrou de uma forma Desproporcional Mas o árbitro Nada marcou Drogaria Campos Fica ali na avenida Clóvis Rodrigo do Vale Próximo ao churrascão No 34952766 Só falar com o Estevão E a sua equipe Entrega rapidíssima E aqueles preços Pequenininho É lá na Drogaria Campos Fita Produtos Naturais Na rua Rio Grande do Sul Número 505 Centro 3495 2074 Quando são decorridos 20 minutos Do segundo tempo Falta 25 para jogar E o placar continua Goiatuba 3 Jaraguá 1 Goiatuba Lança a bola No comando de ataque Alex Alguém 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 O gol Leandrinho No comando de ataque É só rolar Pro Lagoa Rolou Pro Lagoa Na linha de fundo Tentou Tira o sistema defensivo Olha o Lagoa Ainda Tentando Cruzou a bola na área O segundo pau Pro Luan Miguel Acabou indo muito forte A bola Saiu em lateral Em favor do Jaraguá Isso Saiu ali a favor Da equipe do Jaraguá Apenas lateral Para a equipe visitante Que andou 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 longe E morreu na praia É lamentável A gente fala assim Mas a gente acha ruim Igual essa equipe do Jaraguá Poderia estar melhor Todos os adversários A gente vê Que é ruim Para a própria cidade Igual a Napolina A gente fala 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 A Nápoles Daquele tamanho A Napolina É uma equipe bem tradicional Poderia estar também A própria Jataiense Tem um time Né O próprio Santa Helena Rio Verde É aquilo que nós falamos hoje Eu não entendo O que que Os empresários Dessas cidades Não ajudam Ou É os caras que estão Na direção do clube Pelo jeito É mala Só pode ser Para o pessoal Não poder ajudar É Quando o jogador Número 13 Do time do Jaraguá Recebeu o cartão amarelo Para uma entrada mais forte Ali no meu campo O Goiatuba trabalha a bola No seu campo de defesa Com o Alex Augusto Rola até o Everton Pereira E o Tuller disse bem É muito difícil A equipe está aí Lutando Numa última rodada Lutando Vaga Imagina A preensividade Desses torcedores Olha o Goiatuba trabalhando a bola Falou Dobra ali para o Everton Pode ser uma boa jogada Tira o Fernando Ali no campo de defesa E rola a bola Para o jogador Fred Fred tentou Perdeu a bola Para o jogador Leandrinho E roubou de forma espetacular É caprichar no cruzamento Rolou Cruzou muito forte Para o Luan Que ainda Pega a bola aqui no campo De ataque Do lado esquerdo Rolou um pouco mais atrás Para o Guilherme Pitbull Vai tentar bater direto Preparou Tocou para o jogador Edmundo Edmundo tentou a jogada Pode ser o gol do Leandrinho Olha que jogada Que jogada espetacular Do Leandrinho E o golaço Quase 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 Um golaço Do Leandrinho Que jogada espetacular Que jogada Fenomenal Leandrinho Fazer um gol Que sacudiu Barbante Do goleirão Felipe Goiatuba Bem melhor Goiatuba Comando Goiatuba Campeão Goiatuba O árbitro Nada Marcou Para mim Foi pênalti Em cima do Luan Miguel Deu a impressão Que foi Mas no ponto de vista Não Ele acabou Sobrecarregando O árbitro Corretíssimo Nesse lance Segue a profissão Jânio Segue o inteiro Olha o time Do Jaraguá Para o jogador Fred Para o jogador Marlon Marlon que está amarelado Rola a bola aqui Para o jogador Gabriel Costa Gabriel Costa Tenta o comando de ataque Para o jogador Kleber Kleber Muito bem Marcado Para o jogador Alex Alex Kleber Rolou até Do lado esquerdo Ali para o jogador Gabriel Costa Gabriel Costa Tentou Vai levantar a bola Na área E o time do Jaraguá Sem força Ofensiva Não consegue Agredir O Goiatuba Tranquilo Na partida Olha o goiatuba Já ultrapassa O link Divino Amado Jogador Lago Vai limpando Todo mundo Tocou para o Leandrinho Agora caprichar Leandrinho Num contra um Leandrinho Tentou a jogada O árbitro Nada Marcou Cotovelada Poderia ter dado Agora Porque o cotovelo Comeu ele para cima Cotovela Ali foi O árbitro Apenas Acompanhou Está falando Com o Bandeirinho Bandeirinho Do outro lado Não está vendo Nada Só na cara dele Não vai enxergar Nada Correto Só vai vendo O que o árbitro Vai marcar Ali acabou Dando a bola Para o Felipe E segue o jogo Segue o time do Jaraguá Ainda no campo de defesa Com o jogador Gabriel Costa Tenta o comando De atacar com o Kleber Kleber enfiou a bola Aqui no jogador Para o jogador Fumaça Árbitro Bandeirinho Nada Marcou Gol Fumaça Camisa Número 17 Para o time Dois Jaraguá Agora Goiatuba Três Jaraguá Dois Mais uma falha Do sistema defensivo Né Tuller Demais O sistema defensivo Falhou feio Aí Fumaçou O que eu falei Com o cara Em entrar Para a fumação O negócio Fumaçou Sacudiu o barbante Em cima do goleiro Pereira Três a dois O placar poderia Estar diferente O Jaraguá Estou jogando De boa O azulão É só festa Mas vamos tentar Sair aí com Um resultado melhor Vamos ver se um 4 a 2 Está bom Já cinco gols Aqui no Divinão É Nós já previmos Isso Durante o papo esportivo Hoje Nós fizemos O Goiatuba Praticamente Não treinou Né Jogo festivo Acaba que tira um pouco Daquele peso Olha o Goiatuba No comando de ataque Fala a bola Para o Leandrinho Agora caprichar Goiatuba Sobra com a bola O Leandrinho Bateu Sobra Bate no costado A bola com Edmundo É caprichar Edmundo Bateu de longa distância A bola foi sair Do lado direito Do goleiro Felipe Apenas tiro de retorno Tiro de retorno Um pouquinho O goleiro ia passar batido Era gol Mais um pouquinho Ele tinha passado batido Quando todo mundo Vai entrar agora Né Jânio O camisa 18 Donata O 21 Palominha O 18 O Donata O Palominha Quem mais ali Jânio Dois Dois atletas E só dois Né Estou vendo muito Eu nem comecei A tomar A raikinec É porque o Esmeraldo Está ali com a camisa azul Você deu uma corpandida Então Eu ia Para mim era 3 Ele já É vai entrar Vai sair o jogador Edmundo Camisa número 10 Sai da partida É boa É importante Essa reposição A troca dos jogadores É jogador Que já está um pouco Desgastado Sente o peso Desse calor Da semana Festiva Essa reposição É importante Para dar um gás novo Jogo perigoso Como nós já dizemos Hoje no Papo Esportivo O jogo desse O time vem sem Compromisso nenhum O time de Jaraguá E o Goiatuba Já campeão Então Precisa tentar Para não Jogar água no chope Do azulão do sul Né Tuller Isso E o Alex Henrique Fecha O campeonato goiano Para o Goiatuba Nesse ano de 2023 Quem mais que sai ali O Edmundo Camila número 10 Edmundo Edmundo também Fecha Sua participação No Goiatuba De uma forma positiva Né Acabou Termina Mais um ciclo Com o Goiatuba Alex também Finaliza mais um ciclo Pelo Goiatuba Porque da água para frente É vida nova Vamos ver o que vai acontecer Quando camisa número 15 É Me perdoe Jânio O Marcos Entra no lugar Do Meaduz e Gabriel É E está fingindo Que não está Entendendo a substituição Né Gabriel 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 Costa Camisa 6 Vai dar lugar aí Ao jogador Marcos Número 15 Do Jaraguá Vamos conferir o tempo E placar de jogo Do segundo tempo Vinte e nove minutos Jogados Vinte e nove minutos Jogados do segundo tempo Restando 16 minutos Para terminar E o placar Goiatuba Goiatuba bonito Na frente Três Jogo festivo Jaraguá dois Mas cabe mais Cabe mais Vamos ampliar A bola vai ser levantada Na área para o jogador Leandrinho Leandrinho prepara Autoriza o árbitro Levanta no segundo pau Para o jogador Alex Cabeceou Quase 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 O gol azulino Que fome de gol Tava o Alex Né Tuller Rapaz Não é brinquedo não O goleiro também Já tinha passado batido ali Ele chegou Ficou gesticulando ali Queria fazer o gol Por tudo Alex Augusto Tudo E acabou Que errou E ele deu todo Para fazer um gol Durante a competição E não fez nem um gol De cabeça Mas é isso aí Goiatuba bonito Na frente Três A um É tomar cuidado Com as bobeiras Defensivas Para não deixar É para a gente conquistar Mais uma vitória Aqui no Divinão Isso Mas o Goiatuba Não perdeu para ninguém aqui Não empatou com ninguém aqui Só vitórias É não vem atrapalhar Nós falamos por fumaça Não atrapalhar a nossa festa E aí vem querer estragar É fumaça Olha o Goiatuba Trabalhando a bola Aqui no campo de defesa Com o jogador Lagoa Vira tudo Vira tudo Lá na direita E aciona O Everton Perê Perê Acelera Acelera Azulão do Sul Donata Donata Cruzou na área A bola Foi parar Nas mãos do goleiro Felipe Estou fazendo a marcação alta Tuller Tirando ali os espaços Do Jaraguá E já retoma Já retoma com tranquilidade Donata Donata Na dividida Sobra para o número 15 Marcos Marcos Tentou a jogada Donata Entra de forma prudencial Apenas lateral No campo de defesa Para o time do Jaraguá Isso E o Fred acabou sentindo ali Mas já levantou Está tudo bem Doutor Rafael Zuri Nosso incentivador E sempre contribuindo Com a Porques Um apoio incondicional Ao futebol Amador E profissional Como um todo Para o time do Jaraguá No comando de ataque É marcar essa jogada Do Kleber Kleber no um contra um Passou pelo Alex Cai com bola Perde a bola Todo mundo ali Atrapalhando Fumaça Na dividida No um contra um Goiatuba fazendo a marcação tripla Todo mundo Brigando Goiatuba Que não cansa de brigar Né Turner Não Os atacantes do Jaraguá Tentou levar Vai levando Vai levando Chega a defensiva Tirando de qualquer jeito ali Apenas tiro de retorno Já passados aí Já 31 minutos No tic tac da vida Em Jânio Porques Bebidas em geral E conveniência Também temos Gelo e carvão Atendemos 24 horas Todos os dias No 34952561 E no 984013714 Entrega né Por todo canto da cidade E preços competiu Aquela bebida geladinha Que agora mesmo Você vai beber ela né Turner É a Raiknell Aquele caldo Gostou maravilhoso Olha o Goiatuba Trabalhando aqui no comando de ataque Joga a bola um pouco mais atrás Que pro jogador Everton Pereira Rola a bola pro Lagoa Muito espaço Muito espaço Pro Goiatuba Esporte Clube jogar Everton Pereira recebe No bico da grande área Ele levanta Tira o sistema defensivo Sobrou pro John Donata O árbitro assinou Ela uma falta Que eu vi Apenas jogada de corpo Apenas jogada de corpo Mas ele Pra ele foi a falta Falta No sistema defensivo Do Jaraguá Já cobrado Vereador Santiago Vieira Também apoiando Os trabalhos da Porcos TV E da Rádio Gemais FM 107,5 É muito mais que rádio A bola tentada ali Pelo jogador Cléber A bola saiu Em escanteio Do lado esquerdo Pro Jaraguá Fazer a cobrança E tira essa bola Daí gente Pelo amor de Deus Olha querendo estragar E grogar água No chope do nosso Azulão do Sul Escanteio Lá do lado esquerdo É escanteio ali Pelo lado esquerdo Camisa número 13 Do Jaraguá Ali na cobrança Marlon Marlon Vai levantar a bola Na área Tira essa bola Daí Show Tira De qualquer maneira A bola vai sobrar Aqui no comando de ataque Pro jogador Leandrinho Agora é caprichar O contra-ataque Joga um pouco Mais atrás Essa bola devia ser Enfiada um pouco Mais à frente Agora cadencia Segura E a bola sobra Aqui pro Gleidson Gleidson recebeu A falta do fumaça Assinalada pelo senhor Wanderson Oliveira No campo de ataque Então E o técnico tá ali Falando que não foi nada Não foi nada Não foi nada O árbitro acabou Marcando Não mas não adianta professor Seu time Deveria ter jogado bola Era mais cedo Mas agora já foi Boi com vaca e tudo Segue a procissão É o Goiatuba tentando Recebe a falta O Everton assinala O senhor Wanderson Oliveira No comando de ataque Ali próximo A grande área Do lado direito Em chumbo grosso Aí pro goleiro Felipe Acredito eu Que o Donata Vai pra cobrança E como tem batido falta E como tem batido falta Tem nos treinamentos O jogador Donata Camisa número 18 Isso Falta ali O Donata ali na camisa Donata tá com a bola Bate bem dali Azulão Vencendo pelo placar De 3 a 2 Cabe mais um aí Goleirão Felipe Organiza sua barreira ali Quem sabe agora O quarto gol azulino Pra Tranquilizar de vez O placar aqui no estádio Municipal de Vino Garcia Rosa E apaga o fogo Do Jaraguá Vai preparar pra cobrança O árbitro Autorizou Donata Toma pouca distância Junto com a bola Também o Guilherme Pitbull O Donata bateu Nas mãos do goleiro Felipe Que faça a defesa Segurou bem ali o goleiro Felipe Bem cobrado O goleiro Felipe Já bem incintuado ali Apenas segurou com tranquilidade E olha o Jaraguá O Jaraguá O Guiatuba já retoma novamente Super K Variedades Fica na avenida Presidente Vargas Número 1265 34951913 Olha o Guiatuba Com um monte de ataque Tira o sistema defensivo do Jaraguá Bola volta Aqui pro jogador Donata Brigando Brigando com ela Marcado ali pelo jogador Marcos Ficou no chão Nada a marcar Pisa na bola Sobra com tranquilidade Pro jogador Marcos Que sai jogando Joga a bola Aqui no comando de ataque Procurando o jogador Weber Weber que não fez nada No primeiro tempo Mas no segundo tempo Tá dando um calor ali Pro time do Guiatuba Daquele lado esquerdo Tá dando uma canseirinha ali Mas azulão bem tranquilo ali No sistema defensivo Olha lá O técnico viu O que você viu lá Falando em questão De posicionamento É o Guiatuba Esporte Professor Márcio Goi Pede pro jogador Não abaixar a guarda Manter a mesma intensidade O mesmo ímpeto Que caso Com o Chile aí Tendo as falhas Como teve nesse jogo Pode De repente Ser surpreendido Tomar o gol de empate Olha o Guiatuba No comando de ataque Lagoa vira tudo Lá pro lado direito Açona o jogador Everton O Everton Pereira na linha Vai procurar Chega ali na grande área Tentou Cruzou Quase 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 O Donald Rouba a bola O público Deu uma melhorada Aproximadamente Uns dois mil torcedores Concordo Muita gente É uns dois mil torcedores Uns dois mil duzentos É o torcedor fazendo a festa Aqui no Divinão O time de Jaraguá Tentou de longa distância Sem perigo nenhum Pro Pereira O Pereira Que fica ali Cobrando Do seu sistema defensivo O Guiatuba Tomou dois gols Com todo respeito Ao time de Jaraguá Muito mais por falha Né Tuller Sim Muito mais por falha Mesmo sendo um jogo festivo Mas Finaliza O campeonato goiano De uma forma Bem positiva Diferente Aí já Com trinta Pontos Se caso Não houver nenhum perigo Não houver Nenhum acidente De percurso Até o final É o time do Jaraguá No comando de ataque Vai apertando O time do Jaraguá Não tem nada a perder Aproveitando um pouco Mais desse Dessa tranquilidade Excessiva do Guiatuba Vai chegando Por bater Pesaça Do goleiro Pereira Uma defesa Espetacular Tuller E deu uma dura Na turma lá Deu uma dura Na turma lá Vamos acordar Acorda Mesmo sendo O jogo festivo Vamos lá Não vamos perder o jogo Não vamos empatar E nem deixar A coisa mudar de figura Não Escanteio Escanteio Para a equipe Do Jaraguá O Guiatuba Baixou muito A intensidade No segundo tempo Está praticamente Andando em campo Olha o time do Jaraguá Cobrou no segundo pau Tira Lago Agora é aproveitar Velocidade No contra-ataque Olha o time do Guiatuba Já ultrapassa Vai procurar ultrapassar Liga de vídeo gramado Aqui com Lagoa Lagoa Para o Leandrinho Leandrinho Chega na grande área Leandrinho Que habilidade Olha o golaço Do Leandrinho 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 Gol Leandrinho Camisa Número 20 Azulão do Sul 4 Azulão do Sul Bonito Na frente Um golaço Desse gigante Leandrinho Agora Goiatuba 4 Jaraguá 2 E o torcedor Vai a loucura No Divinão Já grita Leandrinho Grita É campeão Momento Momento Inrescritível Samuel A gente já falava A gente já falava Né Samuel Tuller Marques Eu gosto de fazer Igual que é pessoal Que gosta de reclamar Vou dizer que eu avisei O homem quando entra Põe fogo no jogo Eu acho que o Leandrinho Garante a renovação Agora Tuller Leandrinho Lagoa Pitbull Correto E Tá daquele modelo Né Querendo os jogadores Aí Pro craque de catalão É oficial? É A notícia É oficial Vai pra lá Craque de catalão Deixa o Leandrinho em paz Ele tá na casa dele Família dele Torcedor Ama o Leandrinho Nossa Muito obrigado Leandrinho A gente beleza Sossego Pelo amor de Deus Vai Sossego Vai contratar Até ter outro canto Deixa o Leandrinho aqui Gente Fazendo um campeonato Decepcional Nosso muito obrigado E parabéns a esse guerreiro A esse jogador Que declara amor Incondicional Nosso azulão do sul Nosso muito obrigado Venhamos conferir o tempo E placar do segundo tempo São decorridos 40 minutos da etapa final Restando 5 pra terminar E o placar Goiatuba 4 Jaraguá 2 É o azulão do sul Estreçalhando o gavião da serra Aqui no Divinão Quando o lateral O jogador Foi lastra Recebe cartão amarelo Tuller É o lateral O Ellison O Ellison Camisa número 2 Perdão O Ellison O Ellison amarelado Entrou de uma forma mais forte ali no Palominha Foi reclamado Tomou cartão amarelo Olha vai entrar aí o número 14 do Goiatuba Alain No lugar aí do zagueirão aí do Goiatuba Alex Alain Alain muito querido pelo torcedor Goiatubense Vai fazer parte dessa festa Parabéns aí ao professor Márcio Goiano E tem alteração também no time do Jaraguá Tuller Isso O Ellison Vai entrar aí no lugar O Ellison 18 O Ellison é O Ellison número 18 O Ellison No lugar do Raio É É o jogador E saiu também o Fumar É o Pitbull E Pitbull Foi tomar água mais cedo É sair o Pitbull E o Raio do time do Jaraguá Tuller Entrou na partida O Ellison E só É É o que eu vi aqui Eugênio É Vamos estar conferindo aqui Alteração rápida Aí Entrou o jogador Alain Ferreira no jogo Saiu o zagueirão Alex August Fez um campeonato também Brilhante né Tuller Sim Os meninos aí brilharam né Já bem próximo Daqui uns 6 7 minutinhos É a festa já É Já da entrega do troféu Das medalhas Já tá acabando o jogo Já já A festa embaixo hein É uma festa maravilhosa No estádio municipal Divino Garcer Rosa Torcedor super feliz Time 7 partidas Dentro de casa Vence todas as 7 Campanha Nossa Sensacional Olha o Goiatuba fazendo Futebol ali O Cleiton Chapelando O time do Jaraguá Dando espetáculo O time do Goiatuba Entrou Jogou tranquilo O time Goiatuba Mas sinalou a falta Sinalou a falta O Lagoa fez a falta ali Acabou sinalizando a falta Falta Para a equipe do Jaraguá Perdendo pelo placar de 4 a 2 42 jogados Segundo tempo Restam 3 para terminar 3 minutos para terminar Fora o acréscimo E o Goiatuba bonito na frente Goiatuba 4 Jaraguá 2 O time do Jaraguá sai errado Tonota saiu com tranquilidade Recebe a falta Isso a falta E o jogador do Jaraguá em cima Dele ali Quando deixando ele sair Falta Falei na cobrança Lagoa 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 Toca a bola atrás Vai tocando a bola Goiatuba Sem pressa Ganhando o jogo Torcedor gritando Olé Torcedor comemorando Literalmente Está pronto para a festa Olha que bola Aquela que foi lançada ali Menino Um balão na altura Encontrou o Everton Pereira Do lado direito Olha o Goiatuba No comando de ataque Goiatuba Com o Leandrinho Leandrinho tentou jogar Para o Guilherme Pitbull no meio Sobra para o jogador Kleber Do Jaraguá Kleber Vai tentando a jogada Falta 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 Do Alain Em cima Do jogador Do Jaraguá O número 13 Marlon Marlon O time do Jaraguá Tentando Entrou o 14 Tuller Tiago Tavares No lugar Do raio O raio É o raio O raio O raio não aguentou Correr atrás Desse furacão Azulino Não Só fez um golzinho Lá Fumaçou E O raio não aguentou O furacão azulino E ele tinha entrado No segundo tempo Exatamente O time do Goiatuba Rouba a bola com o Jackson Jackson tentou Acabou atropelando O jogador Kleber Kleber Jogado ali De um pouco mais ríspida Com o Jackson A árbitro apenas Assinalou a falta Acabou marcando aí a falta Já quase Já fim de jogo Né 44 minutos É Tá terminando o jogo Só esperando ali o Quarto árbitro Levantar a A placa De acréscimo E depois É só comemoração Fazer aquele Cerimonial De De premiação Né Troféu Medalhas E a torcedora Azulino Participar da festa E depois Dá pra feira Coberta Aí não tem hora De acabar O time do Jaraguá No comando de ataque Vai ser cobrado Uma falta Perigosa É hora do Azulão do Sul Tomar cuidado Doutor É agora Tem que ficar ligado Tem que tomar Ficar ligado Apesar que tá Quatro a dois Mas mesmo assim Né Quando o pessoal Da federação Goiânia de futebol Já adentra Dentro do estádio Divino Garcia Rosa Pra organizar O arco Meu filho O arco Aquele que fala Assim Campeão Goiano Esses são os melhores Acabou Encerra O jogo Encerra O espetáculo Quarenta e cinco minutos Jogados Nosso Azulão do Sul É comemorar Já Havia sido campeão Na rodada Anterior E agora Fica pra torcida Gritar É campeão É campeão É campeão Não é só campeão É tetracampeão Goiano Da divisão De acesso Tuller Isso né Tetracampeão Goiano De acesso Tá aí agora O pessoal Da federação Goiana De futebol Já leva O arco Né Que esse arco Aí É o que Condiz Com a Verdade Que é O de campeão Levando Os tablados Né Isso aí Tudo veio de Goiânia Para que Pudessem Fazer essa festa Aí Aqui na cidade De Goiatuba A torcida Apenas levanta Para acompanhar Esse momento Histórico Tá ali a taça Eu vou até virar a câmera Jânio Marcelino Diesel No 999 612971 E 999 612973 Fica em Goiatuba Melhores serviços É no Marcelino Diesel Pimentas Pimenta Esportes Conceito em roupas Esportivas Entrega Em toda Cidade e região No 64 98427 561 Só falar com Nosso amigo Empreendedor Daniel Pimenta Tuler Tudo cerimonial Ali sendo preparado Os jogadores Se confraternizam Festa maravilhosa Goiatuba Goiatuba Fechando com chave De ouro Mais uma vitória Aqui no estádio Municipal de Vino Garcer Rosa E esse segundo tempo Tuler Qual a sua análise? Foi um segundo tempo Tranquilo Um segundo tempo Festivo No qual o Goiatuba Esporte Clube Já passava Ali a régua Mesmo tomando gol Estava 4x3 Mas o Goiatuba Superior Mostrou superioridade Em tudo Superior Na Na questão De De toque de bola Na questão Os gols Da Napolina Foi em cima de erros Da Napolina não Do Jaraguá De erros Correto? Errou O Goiatuba Ali E então Onde que acabou Tomando os gols Mas é uma equipe valente Uma equipe que Realmente Vai deixar É História Cada campeonato É uma história Cada campeonato É algo que Nos deixa felizes Quando eu vejo Que tablado ali Goianão 2023 Divisão de acesso Né Preparando toda a Entrada dos jogadores Coração da gente Bate um pouquinho Mais forte Porque Além de ver O time campeão Nós Cumprimos aquilo O nosso objetivo Que era de levar A você Torcedor A você Dona de casa Você Meu amigo Aonde esteja Ouvindo a rádio Ou acompanhando Pela Porcos TV Independente de onde Que você esteja Você nos acompanhou Independente das críticas Dos elogios O nosso objetivo Nesta tarde Já início de noite Foi cumprido Com muita Com muita disciplina Com muito É Ética Que nós fizemos Esse trabalho O Goiatuba O Goiatuba Foi um time Guerreiro Nos momentos Difíceis Nos momentos Bons Nós estivemos Com o Goiatuba Esses meninos Aí merecem O nosso carinho O nosso respeito Tá ali o Goiatuba Nesse momento Junto com a torcida Né Só mostrando aqui A lá O pessoal vendo ali Junto com a torcida Lá Correto Vocês vendo aí O Goiatuba ali Junto com a torcida E já Caminha Daqui a pouquinho Pra A entrega Do troféu O troféu De campeão Goiano De 2023 Parabéns Aos nossos Guerreiros Jogaram Mas eu sabia Que não ia perder O Jaraguá Uma equipe Bem abaixo E outra coisa Vem pra jogar Encontrou as falhas E fez o gol Quando nesse momento Eu vejo o prefeito Municipal Adentrando aqui No estádio Vinha Garcia Rosa Claro Para receber O troféu De campeão Por duas Duas Três vezes Né Duas Ou três O Zezinho Três vezes Em 2019 Campeão Da terceira divisão De forma invicta Em 2021 Campeão Da divisão De acesso E agora Também em 2023 Campeão Da divisão De acesso Né Nessa gestão Aí do prefeito Municipal De Goiatuba O senhor Zezinho Vieira Brilhantemente Né Três Títulos Isso vai levar Por toda a vida Não é só em 2022 Que Goiatuba Não foi bem Acabou descendo Da série Da elite Do Goianão Pra divisão De acesso E esse ano Retorna Pro lugar Que jamais Deveria ter saído É onde a gente Torce muito Pra que Todos os parceiros Patrocinadores O torcedor Azulino Cumpra essa ideia Juntamente com O nosso prefeito Municipal Com toda a sua diretoria Pra que o Goiatuba Venha fazer Um time muito Forte Em 2020 Pra 2024 Onde possa Permanecer Possa ficar Por longos e longos Anos E torcendo muito Pra que logo logo Goiatuba Esteja participando Em competições Nacionais E eu sempre Acredito Por que não Internacionais Então a gente Pode demandar Até pode Mas o Goiatuba Esporte Clube É grande O Goiatuba Esporte Clube Tem camisa O Goiatuba Esporte Clube Amedronta Aos times Da capital Portanto O Goiatuba Merece respeito E tem comandantes A altura Pra ajudar A levar Esse nome De Goiatuba Por todo mundo Tá ali o torcedor Comemorando Com os atletas O Goiatuba Nunca deixa De ir ali Na curva da morte Onde fica A torcida Jovem Raça Azul Que sempre Acompanha O Goiatuba Esporte Clube Por onde ele vai E tá aqui No gramado As autoridades Chegando Pra fazer Aquela festa De premiação Goiatuba Jogou Como o Tuller Disse Jogou de forma Tranquilo O jogo Sobe cadenciar Fez os gols Na hora Sem esforçar muito O Goiatuba Não precisou esforçar Jogou com tranquilidade Muitas das vezes Um pouco Displicente É natural Por toda semana Ter aí comemorado Já ter conseguido O título De forma antecipada Tomou dois gols Mas sem esforçar muito Sem Precisar de muita força Né Tuller Sem Aquela intensidade Costumeira Sem aquela compactação Sem aquela organização Jogo festivo O Goiatuba Fez quatro gols Poderia até ter feito mais Né Teve uma penalidade aí Que o Esquerda Desperdiçou Mas o Goiatuba Foi brilhante Viu Tuller Foi Quando eu vejo Nesse momento A alegria Os torcedores Não redor o pé Os torcedores Permanecem Dentro do estádio Vem Garcia Rosa Onde que é saudado Ali pelo prefeito Municipal Zezinho Vieira Né Cumprimentando Cada Jogador Né E A gente fica feliz De ver O que está acontecendo Aqui no de hoje As duas meninas Estão ali Né Pra Auxiliar na entrega Das medalhas Quando está nesse momento Prontinho O pessoal ali Da federação Eu vejo ali O ex-presidente Ronei Ali conversando Com a arbitragem O pessoal Eu vejo o presidente Da federação goiana De futebol Conversando com o vice-presidente Do Goiatuba O Dicinho Né E Está aí então Essa festa Que a federação goiana De futebol Já estava esperando Eu Eu creio que a federação Nunca foi contra o Goiatuba Correto Ao contrário Eles necessitam do Goiatuba Na primeira divisão Por quê? Porque o Goiatuba Leva público O Goiatuba é grande Bem diferente do que o Tumiara Isso A gente sempre fala o seguinte Tuller Precisa de ser imparcial Seja na arbitragem Seja no comando Da federação O importante é a imparcialidade É aquele que jogar melhor Dentro das quatro linhas Aquele time que tiver Maior organização Aquele time que merecer De fato É que siga em frente É aqueles times Por exemplo Aqui em Goiatuba Nós tivemos a honra E o privilégio Do Goiatuba Esporte Clube Conquistar a vaga Com antecedência Um trabalho brilhante Agora você imagina Tuller Para essas equipes Que estão aí amanhã Passar essa noite ali Torcedor Atletas Para amanhã Entre três equipes Vai sair mais uma vaga Esse aí que é difícil Lá em Anápolis A Napolinha precisa vencer E precisa de resultado Lá entre Jataiense E Centro-Oeste A Napolinha precisa vencer E torcer para um tropeço Um empate Entre Jataiense e Centro-Oeste Se caso a Jataiense Vencer o Centro-Oeste A Jataiense Estará na elite Do Goianão De 2024 Ah, mas se a Napolinha Empata com Santa Helena E o Centro-Oeste Empata com a Jataiense Vai o Centro-Oeste Agora Se o Centro-Oeste Vencer a Jataiense Tentar Dentro de Jataí Pode A Napolinha pode vencer Que não vai resultar em nada Então a única coisa Que interessa para a Napolinha É vencer E torcer por tropeço Lá Um empate Lá Em Jataí Se houver vitória Em Jataí Ou do Jataí Ou do Centro-Oeste Vai uma dessas duas equipes Para a elite do campeonato do Goiano Isso Isso é difícil, né? É, isso que é o complicado Do histórico Centro-Oeste Segundo a informação Está ali na cidade De Santa Helena Não sei porque Não desceu Santa Helena não Rio Verde Certo? Acho que ficou com medo Até uma fazer o barulho, né? Está na cidade de Rio Verde Amanhã Ele já encaminha Até a cidade de Jataí Para mim A decisão do campeonato goiano É lá amanhã Quando eu vejo aqui O prefeito de Joviania O Renin Renis O Staco está ali Está ali dando entrevista Está ali dando entrevista ali Com a camiseta do Azulão E ele que é o cara forte Da Federação Goiana De futebol Eu falo o cara forte Porque é amigo aí Do presidente Da Federação Do Ronei E veio aqui Participar dessa festa Maravilhosa Do Guiatuba Eu posso dizer com muita tranquilidade Que a partir do ano que vem A G+, Nós vamos estar ali dentro Né? O bom é estar ali, ó Fazendo o que eu trabalho ali Trabalho corpo a corpo, né, Tula? É Se eu estivesse ali Eu já tinha entrevistado Até o roteiro ali já Viu, meu amigo? Ele já tinha falado Com todo mundo ali Mas, beleza Eu tenho certeza disso, Tula Porque você vai atrás Da informação De forma precisa E objetiva Eu tenho certeza absoluta Disso Pelo brilhante trabalho Que você faz ali À beira do gramado E essa parceria É importante, Tula Com o prefeito Renes Eustáquio Você tem que buscar Parceria também Com outros prefeitos Aqui da região Porque o Goiatuba Esporte Clube Estando na primeira divisão É oportunidade De muitos torcedores Da cidade circunvizinhas Virem aqui no estádio Municipal de Vino Garcia Rosa E ver E presenciar grandes jogos, né? Isso Eu acho que o ideal é isso O árbitro saindo Né? Olha lá A turma está elogiando E está querendo a bola Mas não pode Olha lá Saindo ali o árbitro A auxiliar de número um Jordana foi bem Viu? A Jordana Pereira E a novinha menina Viu? Com todo respeito E se não estiver enganado É professor de educação física Você viu? O trio de arbitragem Fez um bom trabalho Top hoje Foi bom Foi excelente Você que é sempre crítico E a arbitragem Hoje foi Te agradou? Positivamente Você pode considerar 100% hoje Né? Não é só a crítica também não Correto? Tá aí então A gente observando Tá todo mundo ali Né? A como se diz A nata toda A embaixo ali E E Daqui a pouquinho A entrega então Olha lá As medalhas já estão Postas com as meninas Tá ali O ex-presidente da federação Com o atual Presidente Todos ali Pra fazer a entrega Aos jogadores Do Goiatuba Esporte Clube O Jaraguá Os jogadores do Jaraguá Fica ali no gramado Ali falando Gente do céu O time do Goiatuba Que timão é esse hein? Conseguiu fazer um trabalho Estupendo E tá ali olhando Pra ver No momento de o Goiatuba Receber o troféu E as medalhas Tá ali todo mundo Admirando o time do Goiatuba Esporte Clube Vamos trazer Vamos trazer Pra todos os nossos internautas E ouvintes da rádio Chemais FM 107,5 É muito mais que rádio Alguns detalhes importantes De pessoas que fizeram Um trabalho magnífico À frente do Goiatuba Esporte Clube Onde a gente só tem que agradecê-los Por enfrentar essa empreitada De estar aí comandando Goiatuba Diretores Presidente Comissão técnica A gente vai estar Enaltecendo todos aqui também Que é Um motivo assim De muito orgulho pra gente Enquanto tá todo mundo ali Recebendo as medalhas Começou a entrega das medalhas Aqui no estádio Divino Garcia Rosa Já começou a entrega Das medalhas Aqui no estádio Divino Garcia Rosa Tá ali o Ronei Olha lá Agora a gente vê ali Os demais diretores Pessoal ali da Goiasa Que foi Primordial Para o Goiatuba Dinheiro Não foi pouco Não Foi muito E a gente vê então Todo o trabalho Já Do Goiatuba Esporte Clube Leite Sendo entregue As medalhas Com muita honra Ao nosso Time Campeão É queremos Parabenizar o presidente Matheus Lopes A frente do Goiatuba Esporte Clube Não mediu esforços Pra tá dando Todo o suporte A comissão técnica E jogadores E aos torcedores Parabenizar pelo belo trabalho Juntamente com o vice-presidente O Hudson Prado O Hudson Prado Fez um trabalho Brilhante Você vinha aqui no estádio Aquelão parece que não dorme É 24 horas Aqui no estádio Municipal Divino Garcia Rosa Pessoa Simpaticíssima O Goiatuba Tá muito bem servido Né Essa é a presidência Executiva Do Goiatuba Esporte Clube No conselho Presidente Do conselho Deliberativo O senhor Eduardo Bessa Também contribuiu muito Pro sucesso Do Goiatuba Esporte Clube Juntamente com Seu vice-presidente Ederson Pacheco Que teve apenas Uma inversão Aí O Eduardo Bessa Era presidente Executivo E o Ederson Pacheco Era o vice-presidente Executivo Agora ambos estão aí Agregando e somando Muito No conselho Deliberativo Parabenizar demais Diretores E não posso nunca Deixar de falar Do Oswaldo Neto Esse diretor Brilhante Diretor E empreendedor De uma visão Macro Um gestor Diferenciado Que tem muito a ver Com a grandeza Desse Azulão do Sul Viu Tuller Zezinho Vieira Confia todos os poderes A esse jovem garoto Que fez um brilhante trabalho A frente do Goiatuba Esporte Clube Enaltecer mais uma vez Prefeito Zezinho Vieira Que trabalho espetacular A frente do nosso Azulão do Sul E o nosso muito obrigado Ao Zezinho Por esse incentivo Por esse apoio Incondicional Juntamente com toda Sua equipe Que não mede esforços Pra Ajudá-lo Nessa empreitada Porque o prefeito Néz Tuller Não faz nada sozinho Se a gente tiver Uma boa equipe As pastas Da Prefeitura Municipal De Goiatuba Cada um faz O seu trabalho E faz um trabalho De forma Espetacular Isso A gente vê ali Olha lá Olha a festa Olha a festa Olha que maravilha Juntamente com o torcedor É campeão É campeão Isso que é bom Que orgulho Pra nós Goiatubense Trabalho Ardo Desses atletas Jogos Jogos muito Difíceis Adversários Causaram aí Muitas dificuldades Pra nós Ao longo da competição Mas esses jogadores Foram valentes Foram guerreiros E fez um trabalho Muito bom Durante toda a competição Costumo dizer sempre Foram Consistentes E contundentes Trabalhos sem Dizer o que De 42 pontos disputados Ganhar 30 Né Tuller? Isso E o melhor de tudo Quem acabou de chegar ali O prefeito municipal Recebendo a sua medalha Né Juntamente aí Com os demais aí Tá ali alguns diretores Né Do Do clube lá Né Tá ali o prefeito De Joviania Enes Eustac Correto? Já entrando ali Aonde que nesse momento Olha lá Olha Levantou nesse momento Um troféu Jânia É contigo Olha o troféu Olha o troféu É o troféu de campeão Goiano de 2023 Turcida Azulina Que festa maravilhosa O César Invieira Vai junto na festa Vereador André Luiz O presidente da Câmara Municipal De Câmara de Vereadores De Goiatuba O senhor Branquinho Tá ali no meio Demais autoridades Presidente do Goiatuba Vice-presidente Diretoria Comissão técnica Jogadores E alguns torcedores Olha que festa maravilhosa É de arrepiar Papel picado Jogos É o Azulão fazendo a festa Né turma Merecidamente Tô Merecidamente Goiatuba Esporte Clube Campeão De 2023 Tá aqui Você acompanhando Pela sua G mais FM Portos TV As cidades Pláde De Estudetes É isso aí Não é pra qualquer um não Olha lá o troféu Olha que maravilha O troféu de campeão Goiano De 2023 Tá ali o prefeito de Joviania Ao lado ali do Zezinho Vieira A toda O pessoal ali Olha que maravilha A gente vindo então Essa festa O pessoal da Goiasa O pessoal também De outras empresas Que ajudaram O Goiatuba Esporte Clube Jânio É isso aí Que parceria maravilhosa Renan e Zeustáquio Tá ali Conversando com o Zezinho Vieira No mínimo Certeza não vai faltar Apoio do Renan e Zeustáquio Do Goiatuba Esporte Clube E a gente agradece A parceria Está ali a Goiasa Patrocinador Master do Goiatuba Demais patrocinadores E eu quero aí Agradecê-los Patrocinadores do nosso Azulão do Sul É dessa forma Que o Goiatuba Vai se tornar Cada vez mais forte É com parceria forte É o torcedor Azulino Comprando a ideia O comércio local Criar aí um sócio Torcedor Pra que o Goiatuba Seja sempre forte No cenário Regional Nacional E mundial Né, Túlio? Isso E a gente fica feliz aí Agora abre os portões Para o pessoal entrar Né A dentro aqui Né Nesse momento A gente vê a festa A alegria Das crianças O O O O O O que está acontecendo aqui É histórico Né Olha lá Eu vejo o pitbull Ali do outro lado Com a criança Né Uma criança pequenininha ali E Fecha-se Na data do dia de hoje Mais um ciclo Do Goiatuba Esporte Clube Olha lá o prefeito municipal Jânio Nós aqui também Kuler Nós aqui Da rádio Campeã sim Não tem vela Não tem choro A única rádio Repito A única rádio Que acompanhou o Goiatuba 100% em todos os lugares Foi a Gmais Foi a Gmais FM E a Pox TV Única TV Por internet Que acompanhou Foi a Pox Com todo o respeito As demais A rádio Gmais Saiu Saiu Na frente De todas as Cormãs Com todo o respeito Com todo o respeito Tá focado ali Jânio Com todo o respeito As demais Na curva da morte Ah na curva da morte Olha o prefeito Fazendo a festa Depois eu vou deixar o Pedro Pedro Pra mostrar aí Correto É o Pedro que mexe aqui Olha o Pedro lá Olha o Pedro Olha o Zezinho com o troféu Para a torcida Esse prefeito Também vai deixar história É gigante O seu mandato Vence No ano que vem No dia 31 de dezembro De 2024 Mas pode crer Que o prefeito Zezinho Vieira Vai deixar escrito No hall Como o melhor Prefeito De todos os tempos Superou Todos os prefeitos Que nós tivemos Com todo o respeito Vai ficar na história O melhor O melhor De todos Com respeito Ao doutor Ailton Sebastião Ala Que foi um grande prefeito Mas Zezinho superou Só de ter trazido Esse título Os demais títulos Não tem palavra Olha lá O troféu vindo aí Na mão dele O torcedor Azulim Ficou orgulhoso Desse prefeitão Mais do que merecido Levantando o troféu Aqui juntamente Com o torcedor Feliz Falando que esse título É para o torcedor Ele O diretor Da Goiás Demais autoridades Falando que o título É para o torcedor Parabenizando Agradecendo o apoio Da torcida Né Tuller Que fantástico É de arrepiar Viu Olha aí que bonito Aplaudindo Esse é o Zezinho Vieira O prefeito Que deixa a história O prefeito Que vai deixar Uma marca positiva Como um dos maiores líderes Da região sul Do estado De Goiás Não tem prefeito Melhor Superou Itumbiara Superou Morrinhos Superou Caldas Novas Não é porque nós Moramos aqui não Porque nós Conhecemos a realidade De cada cidade Conhecemos Itumbiara Conhecemos Morrinhos Com todo respeito Ao Joaquim Guilherme Com todo respeito Ao outro cidadão Lá de Caldas Nova Que é o tal Do Marra lá O nosso aqui Superou Superou como? Trabalhando Com obras Com saúde Com educação Levando o esporte Levando o time Porque eu fico Ah eu fico a lamentar Porque Itumbiara O município lá A prefeitura não ajudou Caldas Nova Nem time tem Correto? Com todo respeito O Joaquim ajuda Morrinhos Esse eu tenho que bater palma Porque ele ajuda Mas o nosso Superou De tudo que você pensa É isso aí O Tuller Falou as palavras aí Tem toda razão Não é só o melhor prefeito Aqui da região É do Brasil É o melhor prefeito Sem dúvida nenhuma Para nós Mais uma vez Uma sensação Maravilhosa De dever cumprido É muito prazeroso Nós realmente Nos sentimos Campeões Foram 14 jogos 14 jogos Nos sentimos honrados E felizes Por participar Desse projeto Um projeto Comandado aí Pelo Diego Martins Proprietário Da Lucre Mais E desta rádio Que veio pra fazer A diferença Em Goiatuba Região e no mundo Que é a rádio Respeito Respeito mútuo Onde a parceria Deu certo E ajudou muito aí Pra trazer Esse título Merecedor Do nosso Azulão do Sul Quando tá ali Fazendo a festa Tuller O Zezinho Juntamente com Atletas E torcedores Tá aí A foto Oficial Que vai ficar Guardado Nos halls Da Federação Goiana De Futebol Vai ficar Guardado Aqui No clube Goiatuba Esporte O clube É tudo isso Que vai ficar Guardado A história De um time Valente De uma diretoria Valente De patrocinadores Valente E de pessoas Valentes Que vieram E ajudaram Esse clube O clube Que tava morto Igual que nós falamos Por gestões Anteriores Que não tiveram Competência E coragem De pegar o clube Pessoas que teve Lá pra trás Que apenas Sucatearam E não ajudaram Hoje Tá aí O Goiatuba Mais do que nunca Firme Um abraço Pessoal Ao pessoal Dos autistas Olha que maravilha Que levantaram Essa bandeira Coisa linda Eu fico aqui Tô até agoniado Tá aqui em cima Me perdoem Não é por causa De você não Eu aprendi Eu gosto Daquilo ali Embaixo Tá ali Entrevistando Tá falando Tá abraçando um É falando Eu já tinha Eu já tinha Travessado esse trem Federação me segura não Federação não me segura Pra fazer entrevista Embaixo não Você vai ver no ano que vem Você fica desenquieto Aqui Não Eu gosto lá Você gosta de fazer Isso Trabalho ali no campo Corpo a corpo E na verdade Túler É parabenizá-lo Você faz o trabalho Faz um trabalho Eu não tenho isso Jânia Você sabe que eu narro Graças a Deus Narro bem Igual a você Eu não tenho vaidade Você viu que eu Tinha uma menina Que ia fazer esse trabalho Não deu certo Eu falei Jânia Vai narrar Eu não tenho isso não Deixo aí pra reportagem Correto O que eu quero É levar O nome da cidade Levar a informação Mas não deu certo hoje Correto Mas beleza A Gemais Prepara Todos os nossos equipamentos Para que no campeonato goiano Não venha faltar nada Para que eu possa fazer Um brilhante trabalho Embaixo Correto Levando a informação Levando tudo aquilo Que o torcedor quer ouvir Aquele que mora Em Tumbiara Aquele que mora Nas regiões Porque eles vão ficar sabendo Eles vão ficar por dentro De tudo Correto Mas tá bom Valeu Eu acho que O mais gratificante De tudo O Jânio É de nós Estarmos aqui na festa O mais gratificante É de nós Ter feito Todos os jogos Não faltamos nenhum Três meses Três meses Nós andamos Por esses cantos Que o Goiatuba andou Levando a informação Às vezes Com a tal Desconfiança Às vezes Com a menos ajuda possível Mas nós tivemos A coragem De enfrentar As rodovias Tivemos a coragem De levar Ganhamos dinheiro Não Não ganhamos dinheiro Sabe o que nós ganhamos? Foi As mãos de Deus Sobre cada um de nós Eu Jânio Carina Samuel Pedro O próprio Diego Agora O Tony Reis Que chegou Tudo isso Deus nos abençoa Por isso que a gente Tá feliz Mas a gente ganha muito Com isso A gente ganha Porque na verdade Nós temos a honra E a satisfação De ser escolhido Por essa empresa Essa empresa Que veio pra ficar Uma empresa diferente Uma empresa de ampla qualidade Que vem pra fazer a diferença E no cenário Aqui de Goiatuba Nacional E vai estender Por todo mundo Que é a Rádio Jamais FM 107.5 Tantos profissionais Que estão aí Pessoas que gostariam De estar no lugar Da gente Ah, mas você não ganhou dinheiro Não ganhou dinheiro Mas você ganhou Aí a confiança Dessa empresa Claro Que nos proporcionou E que nos deu a condição Pra que a gente pudesse Levar as emoções Pra todos Os nossos ouvintes E a gente já conclama Aí a todos Que fiquem conosco Espalhem o nosso trabalho Que vem muita coisa boa Por aí Trabalho Equipamento Nota 10 Vai ter um trabalho Diferenciado Vocês poderão notar No dia a dia Né Da Jamais FM 107.5 Vocês vão ver Que cobertura Que nós vamos fazer Dia a dia Lado a lado E conhecimento Não vai faltar Aquilo que a gente Não souber A gente vai buscar Porque a gente Não é dono da verdade Mas De uma forma de outra Nós é que sentimos honrado Por fazer parte Dessa equipe Né Tuller Isso A gente fica honrado De De estar Fazendo parte Dessa equipe O Goiatuba Esporte Clube Nos prestigiou Com essa vitória Nos prestigiou Com esse título E eu digo Já Três vezes Campeão Né Eu Assim Eu me perdoe Eu É porque Nós começou Pela Mais TV Web Com todas as dificuldades A Mais TV Web Eu Alessandro Roberto E Pedro Lucas Enfrentamos Enfrentamos Vários problemas Até a própria federação Com todo o respeito Que eu tenho A federação Mas eles estavam Dentro do direito deles E nós enfrentamos Amarrado de ter trabalhado Ao seu lado Nós dois é amigo Há um bom tempo E acho que você viu Que eu não tenho nada De arrogância Correto Igual eu repito E fosse outro Que iria se amarrar Eu não tenho isso E eu tenho A gratidão E agradeço a Deus Pela sua vida Por você Ter durante Todo esse campeonato Ter transmitido Só um jogo Que você não transmitiu Que dá um probleminha De estômago Né E eu vim Foi quando eu conheci o Tony Fiquei até meio Preocupado Com o chefe ao lado Né Mas você fez um Trabalho brilhante É Nós fizemos Porque você ficou lá Na retaguarda Né Você ficou lá na retaguarda Passando As informações Pedro Nós já estamos finalizando O Tuller Eu Eu Fico agradecido E lisonjeado Sempre pelas suas palavras Sabe que A recíproca É verdadeira Também tem um carinho imenso Por você Sei da sua humildade Né Eu já o conhecia Mas não assim Tão diretamente Mas Pude observar Né Ali dia a dia Da sua humildade Da sua força de vontade De fazer o seu melhor E parabenizar Pelo trabalho em conjunto Né Trabalho Agradecer Que toda a nossa equipe Que esteve empenhada Durante toda a competição O Pedro Aqui na produção E técnico Dando um suporte refinado Agradecer A Karina Karina Muito competente Também Deu um suporte Na produção E na parte técnica Agradecer 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 aos nossos parceiros Aos nossos patrocinadores Que confiou no nosso trabalho Agradecer De forma especial Aos nossos internautas Que esteve acompanhando aí Pela Porques TV Durante toda a competição Se inscrevendo no canal Compartilhando Dando aquele like Né Muitas vezes Divulgando o trabalho aí Pra Pra toda a região Pro Brasil E pro mundo Você vê muitas vezes As transmissões Nossas Iam pra fora Do Brasil E a gente Tudo isso se deve Por esse trabalho De responsabilidade E de comprometimento Então O nosso agradecimento Especial Ao nosso internauta Que esteve conosco E não sabe O quanto nos enobrece E a gente Fica Feliz Por estar Com vocês Muitas das vezes Aí recebendo elogios Outras vezes crítica Mas sempre a gente Procura proporcionar O melhor trabalho Em agradecimento Especial Também Aos ouvintes Da rádio G+, FM 107,5 É muito mais Que rádio Uma frequência Né Frequência Que vai virar Na boca do povo Que é a 107,5 Vai fidelizar Os nossos ouvintes Nas manhãs Nas tardes Noites Madrugada Fora No esporte Como um todo Vai fidelizar Cada vez mais Ouvintes Vamos espalhar Vamos espalhar Vamos fazer uma febre Da rádio G+, FM 107,5 É muito mais Que rádio Só E trabalho Diferenciado E aí Será Número 1 Com certeza Apenas foi o primeiro Pontapé Com muita dificuldade Com muita alegria Foi apenas O pontapé Aonde que nós Encerramos Com chave de ouro Eu me sinto honrado Deu de 2019 Um abraço Johnny Agora mesmo Vai estar ali na festa Tá bom Tá beleza Johnny Fera E fico honrado Né Eu vejo ali agora Nesse momento Você que está acompanhando O pessoal com o troféu Ali de campeão Né Quando o pessoal Que dá Do pessoal Nossos colegas Aqui já está Finalizando o bate-papo Aqui também O pessoal da FGF E estou feliz De ver então O Goiatuba Mais uma vez Campeão Agora Repito A partir de amanhã Começa-se uma nova história Na vida Desse clube Que é a montagem Do time Para 23 de janeiro Quando começa O campeonato goiano E no qual A tarefa Árdua É de montar um bom elenco Para que permaneça na divisão Não venha cair de novo Correto E essa caminhada Nós vamos precisar De cada um de vocês Torcedores Empresários Principalmente Os empresários Igual a Goiasa Igual todos Que estão aqui Com as placas No estádio Porque o negócio Agora É osso duro De roer É um Goiás Da vida Que vem aí Um Vila Nova Que vem igual Tigre Que vai vir mordido Porque não vai Para lugar nenhum Com aquele time lá Não vai subir De jeito nenhum Um Atlético Da primeira divisão Porque eu creio Que o Atlético Vai para a primeira divisão Certo E tem um Goiânia Que permaneceu Tem um Goiânia Ainda que continua Na primeira Rapaz Tem muita coisa Um Morrinhos Que vem brigando Aí também Aproveitar a festa Que hoje É Bastante Depois Depois Vem aquele lado Lá do ar Vem o lado Lá do ar Eu acho que nem Vai chegar É muita grana Eu acredito Que o Goiatuba Não vai conseguir Para uma competição É muito difícil É muito difícil Chegar Nesse montante Mas Depende aí Do trabalho A gente Muitas vezes A gente não acompanha O que está acontecendo Nos bastidores A nível de parceria O que eu posso dizer É que a diretoria É extremamente inteligente É Aprenderam muito Com os erros Aprenderam Você pode ter certeza Que novidades Vem aí Você pode ter certeza Sabendo e conhecendo Essa diretoria À frente aí Pelo comando aí Do nosso prefeito Zézinho Vieira Você pode ter certeza Que vem coisa boa Vou passar aqui Rapidamente Os jogos Fica boa tarde Amanhã 22 do 10 Às 16 horas No Jonas Duarte A Napolina E Santa Helena Às 16 horas Também no Aníbal Batista de Toledo Aparecida e a CEV E às 20 Às 16 horas No Arapucão Jataiense E Centro-Oeste Lembrando que A Napolina Precisa da vitória Santa Helena Não aspira Mais nenhuma chance Já está livre De qualquer possibilidade De rebaixamento Já está garantida Na divisão de A7 De 2024 E o outro jogo Que vale alguma coisa Aparecida e a CEV Não vale mais nada Mas no Jataiense Centro-Oeste Que eu acredito Que dali Saia o classificado Se a Jataiense Vencer o jogo Estará na elite Do campeonato goiano E caso Centro-Oeste Vença Aí a Napolina Pode vencer lá também Que não adianta Vai a 27 pontos O Centro-Oeste Tem 24 Vou passar aqui A classificação também Portanto Se Jataiense Vencendo o jogo A Napolina Pode vencer Que não vai resolver Porque a Jataiense Fica com a vitória A mais Portanto Só depende da Jataiense Fazer o dever de casa Faça igual a Goiatuba Né Tuller Faça igual a Goiatuba Faça o dever de casa Jataiense Que aí não vai ter B.O. Nenhum Goiatuba Terminou A competição Com 30 pontos 71% De aproveitamento Centro-Oeste Tem 24 pontos Jataiense Tem 23 pontos E 7 vitórias A Napolina Tem 23 pontos E 6 vitórias Evangélica Ficou com 17 pontos Santa Helena Com 15 pontos Aparecida Rebaixada Com 11 pontos E o Jaraguá Com apenas Dois Pontinhos Vou passar aqui Também Rapidamente Eu gostaria Tuller De Já disse aqui Anteriormente Falei Dos diretores Do Goiatuba Eu não posso deixar Também De parabenizar Esse treinador O senhor Márcio Goiano Muitas vezes Até criticado Por torcedor Na forma Da sua escalação Na forma De jogo Modelo De jogo Mas Tem que dar A mão palmatória Né Tuller O time Com o melhor Ataque Da competição Um time Que procurou O gol A todo momento A gente cobrava Sempre que centroavante Aqui não marcava gol Alex Henrique Fez 5 gols Na competição O Luan Miguel Fez 3 gols O Leandrinho Fez gols Fez 3 gols Na competição Portanto A gente tem que Parabenizar Esse time Muito consistente Um bom meio campo E um bom ataque Com isso Merece todos Os nossos parabéns O Márcio Goiano Um trabalho Que não tenho Que contestar Muitas vezes O treinador Tem que ter comando Tem que ter intuição Daquilo que ele Pensa de futebol Ele é estudioso Ele é dedicado Ele tem uma forma De jogo Onde faz Uma marcação alta Joga no 4-3-3 Isso não tem Que contestar Parabéns ao professor Márcio Goiano Que ganhou o título De forma Merecida Isso A gente só tem que Parabenizar O Márcio Goiano Né Nessa questão Creio que permanece Para o ano que vem Tudo pode acontecer E a gente vai acompanhar E quando nesse momento Ainda Está ali as sessões De foto O prefeito municipal Junto com a população Tirando foto É uma festa Merece Goiatuba Goiatuba campeão Goiano de 2023 É divisão de acesso É divisão de acesso E a gente fica feliz Espero Que possamos Em breve Vê aí Campeão Goiano De 2000 e tal Quem sabe Fecha a sua gestão 31 de dezembro De 2024 E no currículo Quem sabe Um título De campeão Goiano Da primeira divisão Repetindo aí 92 Quem sabe Tudo é possível Sabendo da competência Dessa diretoria E que está à frente Aí o nosso Prefeito Zezinho Vieira O Márcio Goiano Falando mais um pouquinho Do professor Márcio Goiano Treinador Vice campeão Do Brasileirão Da série B Pelo Figueirense Em 2010 Subindo o clube Para a série A Vice campeão Pela parecidência Em 2015 E 2018 E agora Campeão Em 2023 Com o Azulão do Sul Da divisão de acesso Parabéns Ao professor Márcio Goiano Parabenizando aqui Também ao Varta Preparador físico Ao Bruno Andrade Preparador de goleiros Ao Lucas Pichuá Auxiliar De preparador De goleiros Ao doutor Tiago Henrique Médico Ao Alisson Roupeiro Ao Lamunier Silva Massagista Ao Esmeraldo Massagista Também do Goiatuba Esporte Clube Edivaldo Souza Fisioterapeuta O Leonardo Bessa O Leonardo Bessa Também fisioterapeuta Rodrigo Ansalone Fisiologista Pedro Lucas Assessor De comunicação E o Caisson Dias Supervisor De futebol E muitas E muitas E muitas vezes Ele dando Uma também De auxiliar Técnico Muito competente Títulos Oficiais do Goiatuba Esporte Clube Campeão em 92 Quatro títulos Da divisão De acesso Onde o Goiatuba Foi campeão Em mil novecentos Foi campeão Em mil novecentos e oitenta e quatro Campeão em mil novecentos e noventa e sete Campeão em dois mil e vinte e um E agora campeão Em dois mil e vinte e três Campeão da terceira divisão Em dois mil e dezenove De forma invicta Campeão da Copa Goiás Em mil novecentos e noventa e três Campeão do torneio Incentivo de mil novecentos e setenta e nove E campeão seletivo Para o campeonato brasileiro Da série B de mil novecentos e noventa e três Outros títulos Campeão da Copa Iris Rezende Machado De mil novecentos e noventa e três Campeão troféu Josivano de Oliveira Mil novecentos e oitenta e oitenta e oitenta Campeão do torneio Hélio Junqueira De mil novecentos e oitenta e sete Campeão seletivo Do campeonato goiano De mil novecentos e oitenta e oito E campeão da Taça Sul Goiana De mil novecentos e setenta e dois É título que não acaba mais Depois tem gente que fala Determinados Quem é o maior Do sul de Goiás Fala sério O maior do sul dos Goiás É o azulão do sul Chega aqui Samuel, Samuel Chega aqui Quem é o maior do sul Do estado de Goiás Ah Eu sei de uma coisa O Catraca não é E isso eu tenho certeza E aí Anos luz de distância É isso que eu tô falando Né É isso que eu tô É isso que eu tô falando aqui Porque O Samuel participou com a gente Num momento De glória Aquilo que eu falei Que nós começamos em 2019 Pela Mais Mais Web TV Samuel junto Né Ah Foi acompanhando Tudo isso O Samuel O Samuel é tetra Igual a Goiatuba também Não é Samuel Tá desde o início Não é tudo Eu do início Samuel também é tetra É tetra Né Olha Eu vou Finalizando A minha parte Por aqui Né Nem vou descer Lá embaixo Já Todo mundo já festejou Já tirei foto daqui E quando se diz Nós já estamos acostumados Com esse capítulo Né Ah Né Samuel Deu 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 2019 Nós viemos uma vez De Aparecido Não foi Já campeão Pra receber o troféu aqui Inclusive Quando a gente foi lá Pra comemorar Eu tinha que buscar o Duarte Que sofreu aquele acidente Naquela lesão gravíssima Lá É Foi pelo bem Buscar o nosso atleta Cheguei aqui A festa Tava maravilhosa Carreata Foi um trem de doido Hein Tuller Tá aí Por isso que eu falo Que é Deus que faz Da forma dele Correto Por isso que o Samuel Realmente também Faz Faz parte dessa história Eu vou encerrando por aqui Passando a borracha E mais uma vez dizer Que tudo que passa Deixa marcas Em cada marcas Lembrança de dias melhores Esses dias Três meses Que passei Junto com vocês Foi um aprendizado E da agora pra frente Só Deus sabe o que vem Eu não sei de nada Mas ele sabe de tudo Porque Deus que caminha Todas nossas lidas E Ah vou falar uma coisa amanhã Eu não sei o que vai acontecer Não sei se eu vou estar vivo Mas ele sabe E por isso que eu finalizo Dessa forma Obrigado Samuel Pela confiança Desculpa as dores de cabeça É igual a minha irmã Desireia Falando Ontem você vai Deixa um pouquinho Alguém com dor de cabeça Mas tudo é um aprendizado Jânio Valeu Jânio Obrigado Prazer imenso E eu que falo Ao Pedro Que está aqui do outro lado Pedro foi um prazer De estar contigo Karina Que não está aqui Mas passou O Davizinho Porque não podemos Deixar o Davi de fora Porque ele Ele cortou o cabelo Não é que ele chegou Que foi esse menino aqui Qual que eu vi esse menino Quem é esse menino Esse é a estratégia do Samuel Assim quando ele estava Marcando dois gols pro jogo Agora vai aumentar pra quatro Vai aumentar pra quatro O cabelo está atrapalhando O cabelo está atrapalhando Mapeei o problema Olha mapeou o problema Tá certo Obrigado a cada um de vocês Obrigado ao pessoal aí da G+, Ao Diego Parabéns aí Ao Tony Muito obrigado Até a menina que foi embora A Elaine Borges Até a Elaine Borges Elaine Obrigado Viu Elaine Você não está aqui Mas a gente agradece Porque todos começamos juntos Mesmo aqueles que não estão com a gente Fica o nosso agradecimento E aquilo que eu falo E o Samuel sabe Tudo é da vontade De Deus Valeu Tchau Não sei o que vai acontecer Mas vamos estar por aí Tchau Inclusive eu procurei Ver se a Karina estava aqui E convidar ela Pra dar uma palavrinha A gente agradecer ela Pro trabalho maravilhoso Que ela fez Ela já está Ela já está motorizada Comemorando a festa Está de boa Só que esse bebê não dirija Carina cuidado o volante Vamos mandar então O sorteio Samuel você não vai cantar Essa música aqui Não Canta aí Jean Você que é o nosso cantor Vai lá pro sorteio Ah rapaz Pedrão está aí na escuta Pedrão está aqui na escuta Pedrão está aqui na escuta É o Picos Pedrovski Dá uma olhadinha aí pra gente Vamos sortear o primeiro Pera aí Esse microfone Você viu que está funcionando? Eu acredito que sim Vou ver com o Pedro aí Vou ver com ele aí Por favor Você esqueceu O fone Gente que festa A gente Fica aqui emocionado Samuel vai fazer o sorteio Aqui agora O Davizinho chegou Ovo sim Davizinho Vem cá falar com Com o nosso internauta E com o nosso ouvinte Vem cá Davizinho Vem cá explicar Esse corte do cabelo Aqui Davizinho Por que você Cortou o cabelo É pra marcar mais gols? É pra ver Pra fazer mais gols Davizinho Por mim eu deixava O Cristian Ai meu Deus do céu É o artilheiro O matador Ele acostumou Ser o Cavani É o Cavani de Goiás Vamos lá fazer o sorteio Fica à vontade É isso Já fica nesse Porque eu já passo pra você Depois a gente encerra aqui Pedrão Então Vamos ver quem vai ser O primeiro contemplado Essa E mais esse sorteio E mais essa live Primeiro brinde Será um cômodo No café Fabiana Oliveira E aí Jana Fabiana ganhou Fabiana ganhou Vamos aqui pro segundo sorteio Que é mais um cômodo No café Janine Prato A Janine já ganhou esse combo Umas três, quatro vezes Que o Paulo me ligou Falou Samuel Ela ganhou realmente Esses brindes É a quarta vez Paulo Vamos mais agora Pra um boné Do Tio Nikos Lembrando que Quem ganhar o mesmo sorteio No mesmo dia Não vale Só um brinde Por pessoa Letícia Pontes Ganhou um boné Do Tio Nikos E agora vamos para um boné Do Pimenta Esportes Rafael Teixeira de Macedo Rapaz Ganhou um boné Do Pimenta Esportes Vamos pra Braba agora Um adiário Então é o Baeza Ideia e Chope Vanessa e Pedro Santos Vanessa Isso aí você ganhou O brinde mais top da noite Vamos agora É a diária do Baeza Ideia e Chope E agora Uma Maca Peruana Da Vita Produços Naturais Jéssica Você tá aqui Você acabou de ganhar A Maca Peruana Lá da Vita Você Com a Maca Peruana Lá na Vita Sabe onde é a Vita? É E agora É Carina Pera aí Fica aí Vamos mandar agora Um pote de sorvete Da Tio Gol Congelados O brinde da Tio Gol Eu não sei se vai ser O pote de sorvete Que eu acho que mudou Mas é um brinde topíssimo Quem vai ser aqui Rogério Bombim Ganhou o brinde da Tio Gol Parabéns Rogério E finalizando aqui Mandou a Cadê a Carina? Vem aqui Já Carina chegando aqui no estúdio Carina Carina vai falar no microfone É Carina Tá vindo aí Pé quente Veio aí nos jogos Do azulão do sul E azulão do sul A Carina fala Vou no estádio É vitória na certa Carina é pé quente Carina é pé quente E ela veio nos jogos E aí o Goiatuba Esporte Clube Fez bonita Alegrando o coração A única coisa que me encontraria da Carina Ela é sarruda demais Ela é São Paulina E quando E quando São Pode ir lá no Pimenta Segunda-feira Vou mandar mensagem para ele lá Pode ir lá escolher no Pimenta Segunda-feira Ao vir não tem como correr Você vai Agora você vai No Pimenta Esporte Samuel já autorizou Vou mandar o áudio Pela aqui agora Já autorizou Você vai vestir essa camisa do Flamengo Vai fazer fotografia Vai aparecer lá no podcast do Samuel Com a tua camisa do Flamengo E manifestar Agora eu sou flamenguista Carina Manda o áudio aqui agora Pimenta A Carina foi segunda-feira Pode liberar o manto do Flamengo Com ela aí Fechou? Carina Que satisfação Ter feito parte aí Da equipe Juntamente com você Você fez parte desse trabalho Foi um trabalho brilhante Muitas vezes Dentro das nossas limitações Mas feito com muita força de vontade Com dedicação E seu trabalho é brilhante Um trabalho De muito capricho De muita dedicação E eu me sinto honrado De trabalhar com você Você foi nota 10 também Pode sentir campeão Juntamente com o Goiatuba Esporte Clube Carina Fica aí as suas considerações Com certeza Jânio E parabenizar a Carina Por estar Tanto nos ajudou A qualidade do trabalho dela Inclusive o pessoal Estiver acompanhando a gente Pessoal Se precisar de artes Edição de vídeos Pode entrar em contato com a Carina Preço super acessível Aquela qualidade Primeira né Jânio Carina Obrigado por tudo É nóis Você é campeã goiana também É Eu que agradeço É uma honra Poder ter feito parte dessa equipe Ter feito o melhor De tudo Para poder divulgar o Goiatuba Poder ajudar a equipe também Só tenho a agradecer Eu só tenho gratidão por tudo Independente de qualquer coisa Eu sou grata Por tudo que eu vivenciei Que eu aprendi Aqui com vocês E com o público Com os torcedores E tudo mais Nós aqui nos sentimos honrados Da sua experiência Do seu talento Da sua qualidade de trabalho O quanto você agregou O quanto você demonstrou Essa parceria E a gente fica muito feliz E a gente fica muito feliz Carina Você também é vencedor É campeã Da divisão de acesso 2023 Pode se considerar campeã E levantar o troféu Todos nós somos Obrigada por tudo Obrigada Pedro O Pedro também gostaria Vem cá Pedro Vem cá Pedro Vem cá Nem o Pedro Não dá certo Aí nós prosseguimos Pedro Pedro fez um trabalho também Sensacional De muita competência Trabalho de muita qualidade Do Pedro Estava saindo no ar? Estava saindo? Estava fora? Mesmo? Estava fora do ar Que elogio Ah, eu estava falando aqui Com a Karina Mas eu volto a falar aqui Parabenizar a Karina Pelo trabalho excelente Trabalho nota 10 De muita competência Trabalho de muita competência Brilhante Agregou demais A nossa qualidade de trabalho Sempre com as suas orientações A sua ajuda Na parte técnica Da produção E a gente só tem que agradecer Você é 10 Você também é vencedora Você também pode se sentir Campeão da divisão de acesso E levantar o troféu Sim, eu sinto sim Vencedor Parabéns pelo trabalho Feliz por tudo Feliz por você Vocês não tem noção Quanto eu fico Grata por tudo Vou ver vocês aqui Tentando fazer o máximo Ver no Goiatuba ganhando Gente Para mim é tudo gratificante Isso não tem preço A honra foi toda nossa Você fazer parte da nossa equipe Nós nos sentimos aí Honrados Pelo seu trabalho Pela qualidade do seu trabalho Do Pedro também O Pedro não quer pôr a boca no microfone Mas o Pedro é um cara espetacular Ótimo profissional Está a Gemais FM Contratou esse profissional Talentosíssimo E quem vai ganhar com isso Você pode ter certeza Que é a Rádio FM 107,5 A Rádio G+, FM 107,5 É muito mais que rádio O Pedro tem participado do programa Com o Marcelo Belchior Eu estive ouvindo Ele dando umas apalinhas lá Trocando as informações Com o Marcelo Belchior Durante a transmissão Hoje eu estava acompanhando É, está fazendo ali Fazendo a parte de produção Mas também participando do programa Junto com o Marcelo Belchior Você já ouviu a programação Do Marcelo Belchior? Acho que Na parte da manhã De 8h ao meio-dia Ainda não Altastral Profissional É piques É o piques 100 reais de piques E vai ter muitas novidades E o Carina Profissional Altastral Está chacoalhando A cidade de Goiatuba Está todo mundo aí Maluco Quem é aquele cara? É o Marcelo Belchior Eu gosto demais Então está bom Carininha Obrigado mais uma vez Obrigado Pedrão Desde já aqui encerro Os nossos trabalhos Até engraçado Campeoníssimo E muito obrigado a todos E fiquem com Deus E até breve Até Tchau 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 Tchau